Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Retomada Cultural RJ2, apresentam Terra do Rap 2022, Festival de Cultura Urbana da Língua Portuguesa, ano 9, edição Independências. Apoio Cultural Firjan Sese, Realização Reprodutora, Ritmo e Poesia Produtora. Chegamos na estação Ideias e Ideais, que na Terra do Rap, a gente usa esse espaço valoroso para ter uma conversa, fazer aquele debate construtivo. Desde 2013, essa sessão vem acontecendo, inclusive até no pico da pandemia, a gente fez encontros presenciais e onlines, onde reunimos grandes cabeças para debater sobre a história, sobre a cultura, sobre a arte e principalmente sobre temas contemporâneos. Inclusive, se você chegar agora no nosso canal oficial, você vai ver uma série de registros que fizemos ao longo da história. Agora, em 2022, não foi diferente. A gente reuniu uma galera muito braba para falar sobre os processos de independência, tanto aqui no Brasil, tanto em Angola, tanto em Cabo Verde, Moçambique, entre outras nações onde a língua portuguesa é o idioma oficial. Tá animado? Porque eu tô. Vambora, que isso é terra do rap. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à sessão Ideias Ideais. A sessão Ideias Ideais faz parte da programação da Terra do Rap, que é o momento de debate. Para você que está assistindo agora, aqui no nosso canal do YouTube, esta reunião, este encontro de grandes cabeças pensantes, foi gravado, ou melhor, está sendo gravado nesse exato momento, no dia 12 de novembro de 2022. Então, existem outros conteúdos dentro do canal, dentro dessa proposta que é em 2022, a cada ano, a Terra do Rap, ela realiza sempre as suas edições acerca de um eixo temático. E o tema deste ano de 2022 é independências. Então, pensando nesse bicentenário da independência do Brasil, em diálogo, diálogo sobretudo com os países que falam português como língua oficial em África, ou seja, Angola, Cabo Verde, Moçambique. Então, nós estamos nessa celebração também de encontro e de investigação daquilo que se perdeu na travessia do Atlântico. Terra do Rap é um festival ligado aos princípios do rap lusófono, ao conceito de rap lusófono, e com o objetivo ligado ao conceito de nova lusofonia, dos conceitos desenvolvidos a partir de nós, o conceito de nova lusofonia sobretudo, e pensar na descolonização da língua e na apropriação da língua dessa ferramenta de mazelas e tudo mais dentro do processo de colonização, mas pensando que ela é o nosso instrumento de comunicação para essa investigação daquilo que se perdeu na travessia do Atlântico. Então, é isso. Hoje a gente tem uma mesa, esse debate da sessão Ideias Ideais é sobre a conexão entre Brasil e Angola, os processos de dependência, mas sobretudo também sobre a cultura hip-hop, porque 12 de novembro é o Dia Mundial do Hip-Hop, a data onde estamos gravando exatamente esse momento, e 11 de novembro, o dia anterior, comemora-se o Dia de Independência de Angola. É isso. Eu sou Vinícius Terra, curador da Terra do Rap, Festival de Cultura Urbana da Língua Portuguesa. Vamos falar agora aqui um pouquinho, a gente vai abrir aqui e conversar um pouco com essas pessoas, mas antes eu queria trazer aqui para vocês que estão assistindo mais uma vez no YouTube, para entenderem, esse momento de encontro são com cerca de 30 jovens do estado do Rio de Janeiro que participam do processo de imersão da Terra do Rap, ou seja, eles participaram da sessão Ciência da Consciência, que foram as oficinas, e a sessão Ideias Ideais, os debates, para depois chegarem na sessão Fita Misturada, que é, dentro desse processo de formação, participar dos shows da Terra do Rap, que ao longo da sua trajetória, nos seus nove anos agora, em 2022, a gente sempre fomentou a cultura Hip-Hop, ou seja, a cultura urbana, com artistas no seu plano de voo. Então, por aqui já passaram muita gente boa, muita gente que faz história na cultura urbana, muita gente que faz história na cultura Hip-Hop, e sobretudo na história dessa nova lusofonia, nessa construção de novas pontes da língua portuguesa. Bem, falando de 11 de novembro e 12 de novembro. 11 de novembro de 1973. 75. 12 de novembro de 1973. Ou seria 75. Dia 12 de novembro de 1973, essa foi a data instituída como o nascimento do Hip-Hop, com a fundação da Zulu Nation, no Bronx, em Nova Iorque, a pioneira e mais importante organização de Hip-Hop mundial. Na década de 1970, há cerca de 50 anos atrás, na quebrada do Bronx, gueto de Nova Iorque, nascia a nossa aclamada e querida cultura e movimento Hip-Hop, através de sonoridades únicas, com influência de estilos, musicais de origem afrodescendente, sobretudo, como o funk, o R&B, o blues, o rock, o reggae e o jazz. Não só a música, mas todo um comportamento que era refletido naquela sociedade de total desmonte nas periferias urbanas daquele país. Então, também tínhamos o grafite, tínhamos a dança, tínhamos os maestros, os DJs, e mais à frente, os MCs. Agora, dia 11 de novembro de 75, dois anos depois, a proclamação da independência de Angola deu-se nesse dia, quando, então, o primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, proclamou a independência de Angola, de Júri e, de fato, de Portugal. Este acontecimento deveu-se, em grande parte, aos eventos militares e políticos que ocorreram um ano antes em Portugal. é o que é chamado de a Revolução de 25 de abril de 1974, ou a Revolução dos Cravos, onde o maior símbolo era o colocar aquele tipo de flor no topo dos canos das armas e, assim, calar o som da truculência. Coube a Lúcio Lara, presidente do Conselho Revolucionário do Povo, atual Assembleia Nacional, investir em Neto no cargo de presidente da República Popular de Angola, no dia 12 de novembro de 1975. Quando era cerca de meio dia, numa cerimônia que teve lugar na Câmara Municipal de Luanda, atual governo da província de Luanda, foi investido no dia 12 com efeitos retroativos ao dia 11, dado que já era líder do processo revolucionário de independência. E o que podemos relacionar ao dia mundial do hip-hop e à independência de Angola? E o que nós, no Brasil, podemos aprender com isso? Bem, o hip-hop reflete o ser e estar de cultivar a palavra dos guetos. O sonho das ruas. Não se faz hip-hop pela música, pelo grafite ou pela dança. Se faz hip-hop por existirmos. Somos hip-hop. Muita coisa aconteceu de lá pra cá. Nossos irmãos e irmãs de Angola passaram e passam ainda por muitos reflexos dessa independência. Assim como nós. Afinal, descolonizar, ou seja, recultivar uma terra arrasada não é tarefa fácil. Além do estrago, há sempre os efeitos externos. O clima, a temperatura, os pássaros. Assim é no plantio. Assim também é na política. E o que isso quer dizer? Tudo é cultura. Tudo é plantio. Cultura é cultivar pra dar frutos. E aqui no Brasil? O primeiro país independente após a colonização portuguesa. O primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Um dos maiores e mais relevantes países na geopolítica e no cultivo deste movimento rico e agregador chamado hip-hop. Somos o maior número de falantes de um idioma que carrega sangue derramado e mazelas na sua fala. No seu significado. Entretanto, ressignificamos este idioma. Toda independência é fruto do sonho de juventude por dias melhores. Um futuro melhor. Ou seja, cabe a nós, cada um de nós, sermos esta mão que semeia, que cultiva em nossa própria terra. e por falar em terra, este é o objetivo matriz da terra do rap. Nosso festival é resistência há quase dez anos. é cultivo. E cada cabeça pensante aqui, vocês, imersos nessa programação de 2022, são também cabeça pensante e terra fértil. E os frutos de vocês são aqueles que vocês vão compartilhar. Vão partilhar. Assim como quem é companheiro. Ou seja, no significado da palavra, quem compartilha o pão. em nosso caso, o saber. Nos 40 anos de hip hop, tivemos a nossa estreia em 2013. E ninguém menos que a África Bambata como homenageado, pessoalmente, fisicamente, ali à nossa frente. E se você ainda não sabe quem ele é, assim como o Kuhurk ou o Grand Master Flash, já passou da hora de você buscar essa informação. Saia um pouquinho das bolhas das redes sociais e do hype e busque nos apps de pesquisa aí mesmo do seu celular ou como nossos irmãos de Angola dizem, um telemóvel. Em 2015, quando se comemorava 40 anos de independência de Angola, nosso festival estampou como cenário as fotos dos chamados 15 mais 2, ou seja, os 17 presos políticos em Angola. E sim, tivemos muitos problemas com nosso país irmão. Mas, quem é que não tem caô com família, né, não? Portanto, vocês hoje aqui que estão são o futuro no presente. Bora fazer hoje porque o amanhã só pertence a nós. É isso. Muito bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu vou passar a palavra agora. Fiz aqui com muito carinho sobretudo para os nossos imersos aqui. Depois eu mando o texto para vocês no grupo. Eu vou dar a palavra aqui para o meu camarada. Hoje é um dia muito especial porque a gente está realmente fazendo esse momento de conexão entre a relação de dependência de Angola e de Brasil, esse país tão irmão, esse país que geograficamente se a gente pegar o Brasil, praticamente a Bahia é uma extensão de Angola se a gente colar antes da Pangeia. E quantas histórias nós temos de relação e quanto o Brasil tem de Angola? Aliás, o Brasil é muito mais angolano que o português, se a gente parava a pensar. E isso não é uma coisa de achismo dentro desse momento onde a opinião está se valendo ante a verdade, ante os fatos. É só a gente olhar para nós, é só a gente olhar ao redor. A Angola está no Brasil muito mais do que qualquer outra nação. Então eu vou passar a palavra aqui para o nosso mediador que tem gente muito especializada, muito importante para estar junto com a gente nesse momento. Eu estou falando da Natasha Félix, do Cadix, eu estou falando do Cláudio, lá da Universidade de Hip Hop, lá de Angola, para estar junto com a gente e vou passar a palavra para o Gabriel Moreno, sendo que eu vou apresentá-lo aqui. O Gabriel Moreno se dedica à produção e pesquisa de arte e cultura nos últimos 11 anos, ou seja, mais de uma década, tendo atuado em diferentes linguagens artísticas de eventos, públicos e exposições de arte, mestre em cultura e territorialidades e bacharel em história, ambos pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Gabriel Moreno, meu camarada, bem-vindo. Obrigado por aceitar essa missão de mediar esse debate, essa sessão Ideias Ideais. e é isso, camarada, Mike é teu, vamos que vamos. Bom, bom dia, obrigado demais, Terra, eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui mais um ano de Terra do Rap, acompanho a Terra do Rap há alguns anos e muito legal ver esse formato dentro da possibilidade, né, seria muito legal a gente estar agora todo mundo junto, se conectando, se olhando, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui também traz uma série de oportunidades, por exemplo, a gente ouvir nossos irmãos algolanos, o que talvez não seria possível se a gente estivesse em outro tipo de formato que não esse digital. Começo a minha fala falando do Dia Mundial do Hip Hop e do Dia da Independência da Angola. A partir do meu lugar também, eu hoje vou botar aqui essa camisa que ela é do Senegal, na verdade, e junto com essa camisa aqui que é da minha área, é do Seno Primata, é a cara do Claudio Marcos, vulgo Speed Freaks, que para mim foi um dos maiores recordes que ele já teve em nossa língua, infelizmente nos deixou há 12 anos atrás, no ano de 2010, então isso fala um pouco de onde eu venho, de onde eu sou, que era a cidade de Niterói, Niquet City, e assim, lá eu comecei a minha trajetória com cultura e com rap sempre atravessando esse processo, primeiro pelas batalhas de rima, que para a minha geração foi uma grande descoberta, que a gente podia ir para a praça e fazer roda cultural e se encontrar e rimar, e isso sempre me fascinou, eu nunca fui um MC muito bom, mas eu sempre estive ali junto com a galera, assim, muito entusiasta das rimas, nos formatos de possibilidade de criação desses territórios nas praças públicas, eu acho que isso me moveu a fazer tudo que eu vim fazer depois, depois eu fui trabalhar com vários tipos de evento, com curadoria de, curadoria artística de eventos, com produção musical, e na parte de exposições com museu, eu trabalhei no mar durante três anos, eu fui produtor do mar, eu era responsável pela programação cultural, mas eu também me envolvi em uma série de exposições de artes visuais, e, enfim, eu conheci o Terra por causa de um filme que a gente lançou no ano de 2017, assim como as atras, mas ele foi um filme que ele ficou há mais dez anos, assim, para ser desenvolvido, é um filme do diretor Arthur Moura, ele chama O Som do Tempo, para quem não viu, ele está disponível no YouTube, eu posso no final aqui depois deixar o link, ele é um grande apanhado de 18 anos da cena do hip hop no Rio de Janeiro, então a gente tenta remontar isso também olhando para vários tipos de agentes que compõem essa cena, e aí eu entrevistei o Terra nessa época para o Som do Tempo, e desde lá a gente vem caminhando lado a lado e é que isso foi um prazer enorme, assim, tanto ver os passos do Terra quanto colaborar com alguns deles, e o Terra do Rap eu acho que é um acontecimento, é um privilégio muito grande a gente conseguir reunir essa galera boa e trocar, né, e vamos nessa hoje. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, vou dar uma narquizada, eu vou apresentar as pessoas, mas bem brevemente, ao invés de ler, eu estou com esse currículo, né, mas eu não queria me ater muito ao currículo, não, até para a gente, enfim, acho que a pessoa pode se apresentar escolhendo aquilo que ela quer contar sobre ela, então, eu queria primeiro apresentar o nosso irmão Kadix, que é angolano, jovem angolano, mas que reside aqui no Rio de Janeiro, e Kadix, conta para a gente qual é a tua história. Você está por aí? mais ou menos, está com um pouco de delay, na verdade. Melhorou? Boa. Melhorou? Boa. Eu sou o Eugênio Mateus, mais conhecido por Kadix, moro no Brasil há sete anos, né, há sete anos que moro no Brasil, eu vim com a finalidade de acadêmica, né, estudar marketing, marketing esse que nesse momento está trancado, mas pretendo voltar para terminar, e consequentemente comecei a trabalhar com produção cultural e produção artística aqui no Brasil. Dentro desse tempo, né, estou nessa estrada desde 2018, junto com alguns artistas africanos, os quais eu faço a produção executiva, e juntos fazemos também a produção cultural. Estou nessa estrada há algum tempo e tenho aprendido muito, conheci também o Terra do Rap nessa estrada, conheci o Terra do Rap através de um dos ícones da música lusófona, falo do hip-hop, o Manu Azagaia, que é o Manu de Moçambique, ele vinha aqui para o Terra do Rap, eu me encontrei com ele por acaso na Pedra do Sal, foi assim que ele me falou do Terra do Rap, e consequentemente fui ao show, conheci o Vinícius Terra, depois soube mais da história do Terra do Rap, que já tinha uma história, né, do show de 2015 que o Vinícius falou, que vinha também, que na altura iam trazer um dos maiores ícones do rap lusófono, que é o MC Kappa, que estaria aqui no debate mais por motivos aliás, no Porto Estrada. E, enfim, tenho estado nessa estrada há algum tempo, conheço muitos artistas aqui no Brasil, pretendo conhecer mais, conhecendo o sentido de trocar mesmo, de aprender muito sobre a cultura dos países lusófonos, tirando o lugar que é da Europa para o Brasil. Eu vejo que é um país que tem um certo desenvolvimento cultural mais para frente, tipo, eu sinto que todos os outros lusófonos podiam aprender muito com o Brasil, até mesmo pelo tamanho de mercado, que é, pela diversidade que tem, e, enfim, tem sido um aprendizado e tanto, temos conquistado alguns espaços, temos conquistado algumas coisas, e, enfim, esse sou eu e estou aqui para colaborar, para ajudar no que puder. Maravilha, querido, obrigado aí por partilhar com a gente, depois a gente vai voltar para ir trocando ideia, mas vou seguir aqui os nossos convidados e eu vou fazer o contrário do que normalmente que são as damas primeiro, mas eu vou, nesse caso, chamar o nosso irmão Cláudio, aproveitar aqui a internet dele. Tá bom? Como ele está falando de Angola, a gente tem essa dificuldade um pouco maior com a banda de internet lá, então, vou pedir licença para a Natasha e chamar o Cláudio aqui para se apresentar primeiro, da Universidade Hip Hop de Angola. Você está aí com a gente, Cláudio? Bom dia, Gabriel, bom dia a todas as mentes pensantes presentes nesta imersão. Cláudio Banto, diretamente da Universidade Hip Hop em Angola. Estou fazendo aqui uma apresentação muito rápida. Estou envolvido com a cultura Hip Hop desde o princípio da década de 90, no entanto, ganho algum destaque aqui em Angola com a criação da Universidade Hip Hop, isto em 2011. A Universidade Hip Hop é uma organização voltada para a divulgação dos princípios, conceitos e fundamentos da cultura Hip Hop, um espaço em que nós podemos adicionar aquilo que são os elementos núcleos da cultura Hip Hop e também criamos sessões de conversa e investigação para tudo que tem a ver com a cultura Hip Hop e também com aquilo que é a contribuição social, quer para a comunidade como para os cidadãos, da cultura Hip Hop. Temos feito isto desde 2011, já vão mais do que uma década e, assim, rapidamente, é a apresentação que era da Universidade Hip Hop e eu, durante sete anos, fui o presidente da Universidade Hip Hop, aqui chamado de Reitor, um título atribuído pelos bloggers de Hip Hop em Angola e temos feito este trabalho quer voltado à investigação como a divulgação dos princípios e conceitos da cultura Hip Hop. Então, estou aqui e, mais uma vez, agradecer ao Vinícius Terra e a todo o pessoal do Festival Terra do Rap, que é um festival que eu já acompanho há algum tempo desde a primeira participação do MC Kappa. MC Kappa é um parceiro, ele é membro da Universidade Hip Hop. Então, nós, todos os seus passos, nós acompanhamos, damos a continuação que é possível. Então, conheço o Festival Terra do Rap desde a participação do MC Kappa, vamos acompanhando todos os eventos que têm sido realizados. Então, felicitar aquilo que tem sido a organização e essa possibilidade de convergir diferentemente em um evento voltado à cultura hip hop. Então, está aqui disponível para participar e partilhar aquilo que é informação que for possível. Massa demais, irmão. Bem-vindo. Natasha, agora sim, por último, mas não menos importante, a nossa candidata Natasha. Eu queria que você falasse de você, Natasha. Eu sei que você tem coisas incríveis para falar das exposições e todo o seu trabalho, mas depois a gente vai retornar a isso, a gente vai amarrar por isso também, mas nessa apresentação falar mais que a Natasha mesmo que ia apresentar para a galera. Salve, tudo bem, gente? Bom dia. Sou a Natasha Félix. Eu estou morando no Rio há quase dois anos, mas eu sou de Santos, litoral de São Paulo. E atualmente eu trabalho no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro no Man Rio como assistente de curadoria, mas antes de tudo eu sou poeta. Acho que essa é a definição mais que me acompanha desde o princípio e até para além da vida. Eu trabalho com poesia e performance. Meu trabalho é muito voltado para as intersecções entre musicalidades e voz, então eu trabalho muito com o conceito de oralitura da Lei da Maria Martins. Então essa relação com a poesia vem já há quase sete, oito anos. Estou com 26 anos agora. E, enfim, é um prazer estar aqui, um prazer aprender antes de tudo com vocês, conhecer um pouco mais da história de cada um e a gente, enfim, poder fazer essa conversa continuada, né, que eu acho que tem muito, muito para acontecer, assim, muito para a gente emergir junto. Tem muitos caminhos que se se bifurcam aí, que se atravessam. Estou muito empolgada e queria agradecer o convite para estar aqui hoje. Acho que é isso. Massa demais, bem-vinda. O amigo aqui perguntou se você puder escrever até sobre o conceito de oralitura da Lei da Maria Martins que o pessoal quer pesquisar. Eita, já começamos sim? É, mas... Eu posso mandar o link de um texto, do artigo em que a professora Lei da Maria Martins vai falar um pouco melhor sobre isso, mas é essa relação muito forte, muito marcada com a oralidade que atravessa principalmente a negritude, né? De que a poesia, especificamente, né? A literatura, ela nasce também da voz, né? E não só a literatura, ela expande isso para os rituais e para os ritos de matriz africana também, ela vai para o Congado que é, enfim, uma manifestação cultural que acontece em Minas Gerais e vai fazer esse grande... Vai fazer essa grande contribuição para a literatura especificamente também, né? Para esse pensamento de que a voz e a oralidade elas fundam cultura, né? Mais ou menos isso. Então, tem uma coisa muito marcada na literatura ainda, né? A gente tem uns vícios. Eu venho da letras, né? Eu venho da... dos estudos de literatura, né? Minha formação é em letras. Então, enfim, a trajetória está muito voltada para aí. Mas a gente tem ainda esse lugar muito... muito... fechado, né? Que semicerra a gente em determinado espaço, em determinado tempo que é de uma leitura passiva sempre de que a gente está, né? É o leitor que está ali consumindo o livro e acabou e pronto. Mas não, né? A gente tem esse lugar do rap, esse lugar da música, esse lugar do... Tudo isso vai atravessar a literatura. A gente vê isso, enfim. Inclusive, na cena de Slank no Brasil, que é uma cena que é muito marcada pelo hip hop também, né? muito atravessada por isso e que, enfim, transforma a ideia de literatura e vai colocar um jogo, quase um jogo cênico entre o poeta e o público, onde existe uma coparticipação no texto, né? Então, a voz ali e o corpo especificamente tem um lugar estruturante na produção literária, né? Você não desassocia o que é texto e o que é corpo. É mais ou menos isso, assim. Muito massa, muito massa. Queria aproveitar, então, porque você está quente, Natasha, e a gente já seguiu com você, depois a gente volta para os meninos. Eu acho que é... muito cara essa escolha do Terra de trabalhar sobre dependências esse ano e a partir dessa outra lógica. Eu acho que está em sintonia com boa parte das instituições, das pessoas que pensam arte, cultura e suas representações no Brasil o fez, né? Isso foi um caminho seguido por muita gente. Ainda bem, porque esse ano a gente, supostamente, pelo calendário institucional, celebra os 200 anos da independência brasileira. Felizmente, aí também vou colocar aqui a minha opinião, tá? Tentativa de isenção, mas felizmente a gente não caminhou muito assim, né? As grandes celebrações estavam marcadas para o calendário de dependência, elas não aconteceram, que seria a reinauguração do Museu do Prêmio de São Paulo com um grandíssimo evento que acabou que não ocorreu. E aqui no Rio de Janeiro a gente teria também um grande calendário que chegou a ser anunciado pela prefeitura, eu estava lá no gato de anúncio, que ia acontecer aqui em toda a Boa Vista, junto com uma entrega de reforma do Museu Nacional, eles iam celebrar também e tal, na residência antiga da Família Real, uma... a celebração dos 200 anos de dependência, né? A gente quando olha para Angola, e depois isso vai ser importante para a gente chamar a fala com os nossos amigos angolanos, a gente vê que esse termo independência, como ele é usado na história brasileira e como ele é usado na história angolana, eles têm contextos bastante diferentes, embora eles são a mesma palavra, né? Mas aí são a mesma palavra com significados muito distintos, porque Brasil, em 1822, ele se torna independente a partir da manutenção da estrutura monárquica, né? O Dô Pedro I que declara a independência, então ele declara a independência em relação à linhagem da coroa de Portugal, mas de alguma forma seguindo toda a estrutura colonial com a Família Real no poder, mas com um certo racha da coroa, né? Passou a ter a coroa de Portugal, em terras brasileiras e a coroa de Portugal em terras lusitanas portuguesas. E se a gente olha para Angola, por exemplo, é um outro contexto completamente diferente, o Terra trouxe isso aqui nessa introdução ainda, bem escrita por ele, que a independência de Angola, ela é um efeito já no século XX, nos anos 70, de um próprio movimento de revolta de revolta ou revolução em Portugal em relação ao regime de Salazar, que foi um regime estatorial, e a partir do questionamento da estrutura política portuguesa, isso acaba reverberando nas colônias. Isso até poderia ter reverberado mais no Brasil se a gente tivesse tido um outro processo de independência, por exemplo, e a gente não tivesse ser considerado um país independente a partir da corona de Dom Pedro I, e se a gente não tivesse uma ditadura militar acontecendo no Brasil em 75, nos anos 70, a gente estava em plena ditadura militar, já foi pós-AIS-5. Eu acho que é muito importante fazer essa volta, porque a gente está num momento onde esses símbolos da militarização brasileira têm sido debatidos muito leveanamente pelo nosso futuro ex-presidente, futuro presidiário que ocupou o cargo de presidente, e eu acho que é legal a gente saber isso para que a gente tenha alguma noção quando a gente debata com as pessoas da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, que o Brasil se tornou independente sem guerra, o Dom Pedro I proclamou a independência às margens do Ipiranga, quase sem revolta nenhuma, isso foi um processo bastante tranquilo porque isso foi uma mudança de lógica da monarquia e ele se seguiu e depois o Brasil se tornou uma república tão pouco sem guerra. A gente, quando proclama a república anos depois, quando o Dom Pedro II é deposto pelos republicanos, a gente tem um processo militar que ele estava muito fortalecido, o nosso exército brasileiro se fortaleceu muito na guerra do Paraguai, a gente criou uma estrutura de exército que não existia muito forte até então, mas pela guerra do Paraguai ela cresce muito, principalmente usando os escravizados indígenas como força de batalha, mas com as altas patentes a partir do que eram os senhores na divisão das terras, dessas marias, na divisão quase feudal que se deu do território brasileiro. E aí, o Dom Pedro II ele é deposto, mas isso não tem uma guerra, tanto é que tem aquela cena do baile que supostamente cerca o baile e a gente troca para a república no ato do baile, depois ele vai de navio para Portugal, mas ninguém arranca a cabeça do rei, não existe uma grande revolta, porque não há uma grande mudança da estrutura que esse país foi fundado, que é uma estrutura completamente colonial e até hoje a gente tem mais ou menos as mesmas famílias que tiveram a detenção dos territórios na divisão que Portugal fez do grande território brasileiro, elas continuam com bastante poder e principalmente bastante terra, e aí a gente só vai tendo uma certa alteração do tipo de legislação, talvez, do tipo de princípio que garante essa terra. Se antes era a monarquia que garantia exatamente, se antes era a monarquia que garantia, depois a gente justamente vira uma ideia de a gente entrar no mundo contemporâneo moderno, que é o mundo capitalista, que passa a ser a propriedade a partir do Estado, o Estado republicano garante a propriedade, então você troca de um processo que vira dinheiro, a fortuna passa a ser não só para um poder simbólico, mas para um poder monetário. Legal, falo isso tudo com uma breve introdução histórica para marcar essa diferença na independência de Angola e na independência de Brasil, para que a gente saiba, a gente está falando de coisas muito distintas, mas eu te trouxe isso, Natasha, porque eu acho que Atos de Revolta, essa exposição maravilhosa do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ela justamente ao trazer a possibilidade de se pensar a independência a partir dos atos de revolta que foram reprimidos, consegue nos trazer outros imaginários sobre a nossa própria história, que a gente normalmente olha para a independência a partir desse processo de deixar a monarquia em Portugal ver a monarquia brasileira, e a gente estuda muito brevemente na escola, como se não fosse nada, ali são episódios muito rapidamente passados, esses atos de revolta que tentaram de alguma forma fazer de fato independências de populações brasileiras, principalmente no Nordeste, mas também no Rio de Janeiro, também no Sul, como Sabinada, Revolta dos Malês, Baianada, enfim, e tantas outras que, nesse momento onde a República estava se estabelecendo, uma série de grupos, e principalmente desses grupos de caboclos, indígenas, e escravizados trazidos de África, mas principalmente pelo Porto de Luan, pelo Porto de Angola, questionam a legitimidade do governo e o que que era esse grande sonho de uma nação unida, Brasil e tal, essa coisa que os modernistas afirmaram muito, a gente também teve esse centenário da Semana de Arte Moderna esse ano, e felizmente também a gente teve uma série de atos tanto nas instituições, museus, quanto, enfim, artisticamente, questionando a legitimidade do modernismo como se fosse o grande movimento cultural brasileiro, porque no final dos contos o modernismo ele afirma esse grande mito das três raças que vivam, cantam e celebram a harmonia da nossa grande nação, e para qualquer pessoa que pense um pouco e olha para a nossa história sabe que não foi assim, que a escravidão foi um processo de violência, que não foi tudo tão bonito assim, que a nossa cultura não se formou nessa grande ciranga, e a gente teve uma série de revoltas que tentaram falar isso, tentaram pegar em arma, tentaram questionar a legitimidade da república, e tentaram criar outros Brasis possíveis, mas eles foram bastante reprimidos, e queria que você falasse isso um pouco a partir da exposição, e pode até retomar o que foram esses processos das três exposições que acabaram dando nessa, porque as outras não falam de independência diretamente, mas sem dúvida na coada e terra em tempos, que são exposições que eu acho que nos levam a esse caminho de a gente imaginar outros Brasis, outras formas de identidade para a nossa nação que a gente compartilha. Muita coisa, né? Eu acho que, assim, no fim das contas, a gente está falando sempre da disputa, né? É uma disputa por narrativa, né? E, consequentemente, formulação de novas histórias, né? Para dar um contexto um pouco mais aterrado, assim, para quem ainda não visitou o MAM, quem não conhece, enfim, e para quem vai também, né, nos próximos meses assistir às exposições, a gente está vivendo um processo agora, desde o início do ano, que é de formação de uma trinca, né, de uma espécie de tríptico de exposições que buscam refletir sobre a história do país, né? A gente começou com Terra em Tempos, Fotografias do Brasil, que foi uma exposição atravessada profundamente pela história das imagens, né, que formam o país e, dentro disso, sempre com uma perspectiva de não linearidade, né, do tempo, né, então essa ideia de que o tempo histórico é uma justaposição de fatos que vão acontecendo um na sequência do outro, quase blocados, né, isso cai por terra e a gente, enfim, tenta achar mecanismos por meio da expografia, por meio da escolha da dinâmica e do ritmo da exposição que dão a sensação de que você pode fazer colagens temporais e espaciais a partir da fotografia para fabular essas ideias de país, né, a ideia de brasilidade, né, o que é isso, o que é o ser brasileiro, enfim, isso está sempre em constante disputa, né, a ideia de nação, o que é isso, o que isso quer dizer, enfim, a gente, a ideia sempre foi jogar para o público para pensar junto o que a gente quer, como a gente encara esse passado, né, que é super fragmentado, enfim, a gente tem uma história documental da, a historiografia negra no Brasil é completamente fragmentada e apagada e silenciada, assim como a historiografia indígena, enfim, a gente está sempre tentando buscar maneiras de contar o que está sempre sendo dinamitado, né, essa sensação. Então, a gente começa em Terrem Tempos com isso, vai para a Anacoada, que é uma exposição que ainda está em cartaz no MAM, que vai refletir justamente sobre a história do modernismo brasileiro desde uma perspectiva indígena. Essa exposição foi curada pela Beatriz Lemos, que é a curadora do MAM, né, minha chefe, no caso, e Denilson Baniwa, que é artista e curador, incrível, assim, teve até, enfim, Denilson não só trabalhou na escolha conceitual, enfim, no trabalho conceitual da exposição, mas também no design, enfim, foi uma coisa, foi um processo muito interessante e eu acho que dá para aproveitar uma coisa inacoada para a nossa conversa aqui e ir para Atos de Revolta, né, que é o grande mote aqui, né, Atos de Revolta essa exposição que vai falar sobre as independências, é que inacoada é uma palavra baniwa que é muito difícil de você definir o que é, né, porque ela é uma estratégia de enfrentamento desse povo que parte, né, de um princípio de que você tem que, você precisa digerir, né, quase uma coisa antropofágica, assim, né, de digerir o seu inimigo e aí a princípio não é indígenas, não é baniwa versus brancos, é entre povos originários, você tem que digerir o conhecimento, a intelectualidade daquilo, né, os saberes daquele outro povo, daquele inimigo, para você devolver e aí a partir disso tem uma lógica de permanência no mundo que é justamente dessa, dessa, desse enfrentamento, assim, né, então é uma coisa, é subjetivo e é concreto ao mesmo tempo e aí quando existe, né, a chegada e a invasão dos brancos, o conceito se adapta, se atualiza e então a gente volta para, para, para anacoada para pensar que estratégias de permanências hoje fazem sentido pensando nas artes visuais, pensando nas relações entre artes visuais e política, entre artes visuais e história, entre quem está fazendo arte hoje, né, que tipo de institucionalização acontece, quais são esses corpos que estão disputando essas narrativas, como essas histórias estão sendo contadas, então naquada é uma estratégia e eu acho que isso é super interessante para a gente pensar inclusive a língua, né, que é isso que a gente está compartilhando aqui também, né, que a gente tem essa língua que ela é do colonizador, isso não se dissocia, a gente não tem como se livrar disso, a língua é do colonizador, mas como é que a gente usa isso, né, para, para se apropriar desse instrumento de poder que é a língua e fazer as reivindicações e conseguir elaborar processos de pulsão criativa, de vitalidade, de novas formulações de mundo mesmo, né, acho que a língua, ela tem essa contradição, né, que a gente vive dentro dela, né, não é que a gente vive com ela, a gente vive dentro dela, né, a gente se comunica a partir dela, tá dentro do nosso corpo, mas que é uma das maneiras da gente fazer esse gesto na quadra, talvez seja um jeito de exemplificar também, né, que a gente pega esse saber, essa língua e a gente dá uma outra proposta para isso, né, enfim, e aí na quadra tem essa perspectiva em relação ao modernismo brasileiro, né, de questionar e de conviver também com o que foi esse legado modernista e entender quais são as conversas possíveis. E aí a gente fecha com atos de revolta, né, que é essa exposição que não é uma exposição feita por historiadores, né, por curadores de artes visuais, né, são quatro curadores, né, Beatriz Lemos, Keina Elelson e Pablo Lafuente e Thiago de Paula Souza, que estão fazendo essa curadoria, assinando a curadoria, né, e para a gente pensar essa história das independências no plural, que eu acho que é isso que a gente está falando aqui também, né, o que são essas independências, existe um processo colaborativo dessa criação de narrativa com os comissionamentos, empréstimos e remontagens dos artistas contemporâneos. Então, a gente tem 14 artistas convidados e dentro disso rolou um processo super interessante porque esses artistas foram convidando outras pessoas para participar das próprias obras, né, ixi, minha bateria, dentro das próprias obras, então acabaram formando pequenos núcleos de coletivização mesmo, né, que não fica ensimesmado, né, o trabalho, o trabalho ele é jogado para o outro, assim, enfim, tem uma co-participação ali interessante, para pensar não os motins e revoltas e insurgências específicos, mas a partir deles, como é que a gente reflete o hoje, assim, essa era a ideia, e quebrar com essa, esse vício que a gente tem também de entender que o processo é um vício e também eu acho que é uma, enfim, isso é colocado para nós, né, de que existe uma passividade do brasileiro em relação aos eventos políticos que estão acontecendo, né, na verdade, isso, né, isso não é verdade, tem esses abafamentos, isso que você falou, né, isso é tudo muito abafado, e aí você volta para a historiografia, não é marcado, a gente não sabe quem foi Maria Filipe, a gente não sabe quem foi Maria Firmina dos Reis, a gente não sabe quem foi Lima Barreto, a gente não sabe, né, isso, a gente acha que o quilombo são cinco pessoas dentro de um espaço, né, um quilombo não é isso, né, mais de 10 mil pessoas ali se organizando, 20 mil pessoas se organizando, não é pouca coisa, então era eu colocar a luz sobre essas, essa dinâmica mesmo, e enfim, dentro disso a gente partiu, só para encerrar a minha fala e passar, né, adiante a gente continuar, essa, algo que apareceu na sua fala, Gabriel, que é essa, o símbolo, né, a importância do símbolo, a bandeira como símbolo, o brasão como símbolo, o que são essas famílias, essas famílias poderosas, o que é propriedade através do símbolo, como é que essas dinâmicas de distribuição de valor se dão, como é que isso, né, se incorpora à sociedade, como é que é a cartografia do Brasil, enfim, todas essas questões foram colocadas na exposição para pensar, para voltar para a imagem, né, que é o rolê das artes visuais, né, então você não tem um tempo, né, a independência, você tem tempos e momentos dentro um do outro que fazem, provocam imagens específicas para a gente poder realmente se perguntar, né, eu acho que a função da arte é jogar a pergunta de volta, não é dar resposta, né, é jogar a pergunta para a pessoa e deslocar, né, então a gente se desloca um pouco da história para voltar para ela, né, acho que tem esse movimento, enfim. Legal, massa demais. Muitas coisas, poderíamos ficar só nisso durante o tempo, mas temos outros convidados maravilhosos e queria, você quer fazer uma pergunta? Joga. Joga, Júlio. com licença e Gabriel. Joga. Júlio falando, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Natasha, cara, porque eu estou aqui maravilhada de ter conhecido ela, saber, né, que ela trabalha como assistente de curadoria e breve, em breve, será uma curadora em algum espaço muito importante, tenho certeza, e eu queria saber assim, como é para ela, assim, né, como uma afrodescendente e tal, estar num espaço que é tão elitizado, né, a arte contemporânea, principalmente humana, assim, é um espaço onde está as artes modernas, mas é bem elitizado, então eu gostaria de saber como é que ela se vê, né, como é que você se vê, Natasha, né, você está me ouvindo, né, como é que você se vê nesse lugar, né, nessa posição, e também queria saber como é que você tem interagido, né, com essa nova cena da arte de cria, né, tem acontecido muitas exposições, assim, até no Arte Rio, foi um dos grandes destaques, assim, os maiores destaques da Arte Rio foram os artistas periféricos, então você está aí nesse, né, nessa representatividade aí de duas formas e eu queria saber o que você pensa sobre isso tudo, como você se coloca. Vou responder rapidinho para passar a palavra, tá? Porque senão isso aqui vai render. Mas, cara, é negociação, né? É negociação, acho que é, tem um lugar, de fato, um lugar da curadoria, um lugar de construção de narrativa, então isso é muito forte, né, isso é muito importante, né, uma responsabilidade muito grande, onde é um B.O., né, é um B.O.zão, porque é isso, você mobiliza por um tempo, você constrói por um tempo uma atmosfera ali que vai mexer na vida das pessoas, cara, né, e aí quem está lá, quais são as escolhas de quem está lá fazendo parte disso, quem são esses artistas, enfim, acho que tudo isso entra, assim, e, enfim, tem uma relação de entender mesmo quais são as dinâmicas possíveis para pensar como coletivizar o máximo possível isso, sabe, para mim, essa é a ideia afundante, assim, sempre foi, de que não é um lugar de, tipo, cheguei aqui, beleza, acabou, né, é como outras pessoas entram junto, né, essa coisa de puxar junto mesmo, assim, né, como isso pode ser feito de várias maneiras, assim, várias maneiras, das mais concretas, das mais subjetivas, assim, né, quem está na fala, né, quem está na nossa fala, quem está acompanhando a gente, quem que a gente chama para colaborar, quem que a gente chama para realmente transformar de alguma maneira esses espaços, né, porque precisam ser transformados, né, acho que isso é uma demanda que já está instaurada ali, é uma, não é nem uma solicitação, é uma exigência, né, tipo, pô, a gente está aqui fazendo essa parada, então vai ter que engolir, né, e mais do que isso, quando chega, vê que, enfim, é realmente uma outra proposta de, 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 de mundo muito menos chapada, né, eu sinto, né, acho que a possibilidade de expansão é muito maior, né, quanto mais a gente tem, enfim, pessoas de realidades diversas e focadas especificamente em pessoas de gênero dissidentes, pessoas pretas, pessoas indígenas, enfim, isso que é o Brasil, né, no fim das contas, não dá para deixar isso, isso de lado, e estou, estou flagrando, assim, estou chegando no Rio agora, né, então estou flagrando a cena com muita, muita vontade, assim, é isso, tem muita gente produzindo, muita gente incrível, e, e é isso. Massa demais, é, é isso, eu acho que, como eu falei, só, só essa abertura daria para a gente ficar o dia todo aqui com a ideia, é, vou, não sei se eu posso fazer isso, tá, depois se você, não puder, você brinca comigo, Cleide, mas eu vou explanar o que a Cleide estava falando mais cedo desse desejo da gente, talvez depois do processo todo da formação, ir lá na, juntos, a exposição, é, tomara que role, eu acho que isso pode ser uma ótima oportunidade para trocar essa ideia, é, expandindo ela, e também, a partir desse espaço, assim, né, ocupando esse espaço, que é um museu, que tem suas dificuldades de ocupá-lo, na instituição, mas, acho que vale a pena, a gente disputá-lo, mas agora, fazendo uma volta aqui, voltando para os nossos outros convidados, é, Cláudio, você está aí com a gente? Seu internet, eu vi que o Caio voltou, agora você está aí conosco? Estou, Gabriel. Ah, maravilha, muito bom, então, queria abrir aqui, é, para você, a gente falou um pouco dessa coisa da diferença, né, do processo de independência de Brasil e de Angola, e, eu queria que você contasse para a gente que não vivenciou, é, nem vivencia a celebração do processo de independência, como é, para você, essa memória, é, de Agostinho, de MPLA, e do processo revolucionário de independência da Angola, mas eu queria abrir um parênteses bem específico, que aí tem muito a ver com uma conversa que eu tive uma vez com o Batila, quando ele lançou o Filho de Lili aqui no Brasil, que é sobre essa questão da língua, e como que o processo de dependência e suas tantas violências, né, o processo de guerra civil que se estendeu durante anos no território angolano, fez com que muitas populações migrassem, né, então, a Angola, depois de passar por um processo de colonização por Portugal, muito cruel que leva à escravidão e à vinda forçada, por exemplo, para territórios como o nosso, atravessar o Atlântico, e tem as suas línguas e sua cultura afetada necessariamente por esse processo de anos de escravidão, depois como que é esse processo de ter as suas línguas e sua cultura também afetada pelas migrações por conta da guerra civil mais recente, e como que é isso tudo para você, sabe, independência da Angola, movimentações, como que está isso hoje com o MPLA de volta no governo, conta para a gente. Boas, Gabriel, vou aproveitar e por na altura da abertura, o Vinícius fez questão de referir aquilo que é a relação existente entre a independência de Angola e a celebração ou a criação da cultura ribaba. Então, eu vou começar por aí e vou pegar uma frase do hino de Angola para relacionar com a cultura ribaba. Há uma frase do hino de Angola que diz marchemos combatentes angolanos solidários aos povos oprimidos. E aquelas pessoas que de alguma forma acompanham a cultura ribaba sabem que em algum momento os acrónimos da cultura ribaba estão relacionados a isso. Nós sabemos que hoje depois de muitos anos nós podemos termos entre os acrónimos um dos mais popularizados é High Infinite Power Helping Oppressed People ou Alto Poder Infinito e Ajuda aos Povos Oprimidos. Então, nós temos aí começamos a nossa relação começa mesmo já a partir de que o nosso hino traz esta missão que é uma missão relacionada à missão da cultura ribaba. A ajuda ou apoio aos povos oprimidos. O hino foi escrito por Manuel Rui Monteiro e musicado por Rui Mingas mas já traz esta necessidade de não olharmos só para nós mas para todos aqueles que como nós estão a passar por alguma situação que precise desta solidariedade. Mas recuando um pouco para relacionarmos ainda mais sabemos que a cultura hip-hop é o culminar de várias ações. Nós olhamos hoje para a África Bambaata olhamos para o Herc olhamos para todas essas mentes que são indicados como os grandes pensadores ou os ícones relevantes para a cultura hip-hop mas sabemos que eles não surgiram do nada eles são consequência de todo o processo de luta pelos direitos civis na América iniciados pelos abolicionistas depois continuados pelos movimentos como o Malcolm X Luther King pelos Panteras Negras e depois então culminando com aquilo que é a cultura hip-hop em Angola a nossa independência também não foi algo isolado também teve toda uma influência por trás o Vinícius falou da revolução eu acho que deu uma travada aqui acho que ele caiu é isso a gente tem um pouco essa dificuldade com a banda de internet lá na Angola vamos esperar um pouquinho ver se volta se não a gente segue e depois retoma com ele legal vamos retomar isso porque eu acho que a gente precisa ouvir o Cláudio estou muito curioso para entender como que ele percebe isso tudo mas Cadique você que está aí com a gente eu estou sim mano estou presente estava aqui a ouvir o grande diretor o grande diretor da Universidade de Ripó sua história é isso demais mas vamos seguir aqui um pouquinho para a gente também aproveitar o nosso tempo a nossa energia aqui da galera queria jogar para você você que está aqui no Brasil há um tempo como você falou acabou vindo para o Rio como é para você essa percepção da celebração da independência da Angola estando distante do território como é que é isso com seus familiares lá você sabe como é que você percebe isso olhando daqui de fora bem interessante a pergunta mano bom para mim para nós todos enquanto imigrantes é sempre difícil viver distante da família mas é mais um desafio mais um desafio e na minha perspectiva estando aqui sobre a questão da independência eu penso que a independência é um é um é um é um ato constante é tipo ainda não somos totalmente independente não acredito numa independência total é só nos olhar para o sistema que nós fazemos parte que é a arte que é a cultura mesmo com tanto talento tanto que nós temos para dar acabamos sempre encontrando empecilhos sistemáticos eu acho que isso ainda falta a independência do sistema sabe e estando aqui no Brasil me dá mais essa visão entendendo aqui como é a luta também apesar de ser um mercado muito grande apesar de ser um mercado muito rico a nível de pessoas fazedores de cultura muito interessante ainda tem a questão das burocracias como a Juju há pouco tempo perguntou aí na Natasha sobre como é ser curadora nesse espaço e tudo mais então eu acho que a independência é toda é tipo a Natasha está lá agora fazer a curadoria uma é a Juju Rampé Barrera sendo indicada no show sabe eu acho que são esses atos que vão se entender o salve Cláudio voltasse está por aí a gente seguiu aqui ouvindo o Cadix porque você caiu mas se você tiver voltado a gente termina de escutar ele e já volta porque você estava falando que ele estava muito interessado você conseguiu voltar está ouvindo a gente se você puder quando você conseguir voltar anuncia aqui no chat mas sai que você não raciocinei vou dar tão muito bem sim e como ia dizendo eu acho que a independência é exatamente esses atos contínuos que tem estado acontecendo eu acho que foi muito tempo de colonização sabe foram mais de 500 anos e a gente está por exemplo o Brasil está no bicentenário Angola está 45 anos de independência está em muita estrada eu vejo que enquanto angolano ou Angola enquanto país tem muito a ver com o Brasil que está por exemplo no bicentenário dessa independência e nós estamos quase a completar um terço disso na minha perspectiva temos muito que aprender com aquilo que é a construção de um país independente sabe assim o Brasil é muito é muito adverso aquilo que é a estruturação social fruto de uma independência que eu acho que ainda também tem estado a acontecer ainda não aconteceu na sua totalidade sabe por conta exatamente dessa sistematização aí da parada que acaba não englombando ou tipo não incluindo geral sabe eu falo isso nessa perspectiva de imigrante de fazedor de cultura também trabalho com curadoria trabalho com produção artística e sinto muito isso sabe sinto que falta muito assim embora que por exemplo o afrobeat que é a cultura que eu tenho estado a trabalhar junto com as artistas agora já está evoluindo no mundo todo aqui no Brasil ainda tem tido uma certa resistência também claro por conta dessa toda a riqueza cultural adversa que tem aqui você tem por exemplo a região do Nordeste a tocar um estilo musical essa região do Sul a tocar um estilo então essa diversidade toda para mim tem sido um aprendizado itano e assim espero que cada vez mais barreiras se rompam que existam mais terras do rap para falar exatamente sobre isso porque pô mano como é que somos independentes quando tem brasileiros pretos que não sabem que existe Angola Cabo Verde e Santo Homem falam português sabe e foi exatamente também essa necessidade que eu e junto de alguns irmãos enquanto estudante aqui desde 2018 decidimos fazer algumas coisas tipo falávamos mano pô é chato chegar em casa sempre pô mano te perguntaram se você fala inglês ou fala português ou inglês pô mano como assim temos que fazer algo em prol disso aí criamos alguns movimentos dentre eles o movimento Ocupiluca Ocupiluca tem também a ver quando nós criamos esse conceito teve muito a ver com aquilo que a Natasha falou há pouco tempo com a questão da língua né Angola embora que tenha uma língua oficial portuguesa nós também somos muito adversos etnicamente tem várias etnias dentro da Angola e essas etnias tem várias línguas sabe a minha particularmente eu sou do sul de Angola eu falo um mundo falo mas tem falta de prática tenho estado a perder algumas práticas mais criamos Ocupiluca nessa tendência mesmo de fazer um resgate social cultural dentro da cultura sabe e é isso mano temos estado a fazer esses atos que eu na minha perspectiva independência é exatamente isso são atos contínuos que talvez nos levam a essa utopia eu acho a utopia nesse sistema conta pra gente mais sobre o sarau que você faz como é que tem sido isso hoje o sarau surge na necessidade dessa questão de ser artistas independentes mesmo é a segunda vez que eu participo de um debate do festival terra do reto e no primeiro debate eu falava muito sobre essa questão do eu sou estudante de marketing então entendo que para qualquer tipo de negócio qualquer tipo de business você precisa entender os quatro pés que é o praça preço produto e a promoção e trabalhando com alguns artistas nós criamos a praça como falei anteriormente que é o copiluca que é esse movimento que a gente faz a promoção da cultura afro mas aí surgia quanto mais artistas eu fui conhecendo e trabalhando eu fui vendo mais a necessidade de conquistar mercado de conquistar espaço tem uma artista que eu trabalho que é a Cecília Marcos do projeto Sofú faz parte também do terra do Reco ano passado que foi um desafio para mim tipo pô estou aqui vou ter que trabalhar com uma artista é um desafio mas o que eu preciso fazer aí entrou os quatro pés tive que ficar em cima mesmo tipo procurar lugares prédios de preferência que procurassem água que estivessem interessado foi daí que conheci o dia da bar restaurante que um ano depois se tornou o mercado casarão aí depois conheci outros parceiros lá dentro do mercado casarão e eu propus um desafio eu vi essa necessidade tinha uma artista que precisava desse espaço então criamos o sarau do mercado que passam vários outros artistas e foi uma oportunidade de abrir uma praça para essa mesma artista minha e dentro disso fazer networks conhecer outros artistas conhecer saber mais de backstage até mesmo para poder acudir os meus artistas quando precisam desse tipo desse tipo de serviço então foi nessa necessidade que surgiu o mercado aliás o sarau do mercado dentro do mercado casarão Tomás Tomás quando que ele acontece para a gente jogar aqui o sarau do mercado começou em 2020 é no final de 2020 bem ainda na pandemia ainda quando tinha flexibilidade e tal foi quando começou mas ele está rolando ele está rolando para uma periodicidade assim se a galera quer sair como é que faz acontece em todas as terças feiras nós temos uma curadoria que eu faço essa curadoria junto com o Canum que é um dos produtores também comigo lá e critério é ser artista independente que precise de espaço é só mandar a proposta que nós fazemos a curadoria fazemos toda uma avaliação necessária e vários artistas têm estado lá adoram o seu nome maravilha então fica aí o convite para a galera terça-feira na Adida sarau muito massa sarau do mercado é o Cláudio você voltou aí como é que está você está ouvindo a gente alô Gabriel todo volta aí agora sim então como você caiu a gente seguiu um pouco com o Cadix aqui para a gente dar seguimento a nossa conversa também para ver o tempo da galera mas está todo mundo muito curioso para ouvir o reitor da universidade de hip hop e joga para a gente vou dar sequência àquilo que era o pensamento inicial que eu estava a fazer aquilo que era a relação entre a independência de Angola o momento da independência de Angola e o surgimento da cultura rival então estava a falar daquilo que eram as pressões internas das chamadas de colônias de províncias ultramarinas de Portugal em que os militares portugueses pelo menos em Angola e em outros pontos estavam a sofrer represálias e isto forçou com que as condições deles pelo menos em Angola aquilo que eram as constantes mortes os levasse a fazer a revolução dos escravos e isto acontece na mesma altura em que a cultura hip hop culmina com os encontros os chamados de bloco Paris em que diferentes atores decidiram então juntar-se para criar este movimento cultural a forma como se manifestavam as diferentes maneiras de estar ou de participar da revolução em Angola já que vamos falar particularmente de Angola assemelha-se aquilo que eram as principais manifestações da cultura hip hop estamos a olhar para os elementos núcleos por exemplo o grafite e na altura em que o tag 151 estava a fazer aquilo que eram os seus tags quer em trens e em muros aqui em Angola o que acontecia eram manifestações semelhantes não com contornos e não era o grafite conforme nós conhecemos hoje com os contornos e todos os adornos que eles têm mas a manifestação de descontentamento em paredes também acontecia apesar de ter sido na véspera de 74 a 75 ainda até os princípios dos anos 80 nós ainda conseguíamos ver em paredes em Angola frases como denúncia aos bufos da PIDE e só para contextualizar a PIDE era a polícia de inteligência portuguesa na altura e os bufos eram aquelas pessoas que se fossem no Brasil chamariam de X9 que queixavam que faziam denúncias das iniciativas de protesto então havia uma espécie de manifestação nas paredes para que as pessoas e a comunidade em si estivessem alerta para esses X9 se fosse para o Brasil mas aquelas pessoas que faziam denúncias dos encontros de revolução dos pensamentos independentistas então nós víamos essa e eu ainda consegui acompanhar em algumas paredes aquilo que eram estas frases o mesmo que acontecia com as frases nos Estados Unidos então esta manifestação não é ainda assim o comportamento é a questão musical e até agora pelo menos ainda é referência mesmo para a cultura hip hop cantores como David Zé Urbano de Castro e Artur Nunes que nas suas músicas mas ainda assim eram ritmos ou palavras de protesto à condição social que se vivia então todo este cenário culmina com a independência na mesma altura em alguns cenários semelhantes dos Estados Unidos Desculpa interromper tem um momento que você estava passando uma fala muito importante que falavas do David Zé e aí o áudio tinha saído se puderes repetir porque é mesmo realmente muito importante por favor Ok então vou voltar a fazer referência David Zé Artur Nunes Urbano de Castro e vários outros cantores na mesma altura a consciência e vamos olhar por exemplo a música do Man 4 Years 5 na mesma altura em que estas músicas ganhavam corpo nos Estados Unidos Ah vou ok eu tenho aqui a sugestão do Volvo para fechar a câmera e melhorar a qualidade Tá bom continuando na mesma na mesma altura em que The Message do Grand Master Flash de 4 Years 5 surge em Angola haviam músicos como David Zé Urbano de Castro Arthur Nunes até o Valdemar Bastos a fazerem músicas que incentivavam o pensamento independentista aquele pensamento de vamos mudar a condição em que nos encontramos de dependência aos portugueses para podermos ser nós a conduzirmos os nossos destinos há uma música que atualmente já tem várias roupagens vou pegar a música do Valdemar Bastos em que chama atenção a necessidade das crianças não se envolverem em política porque a música é a avó chica em que a avó chica alerta os meninos para não se envolverem em política mas pelo contrário é um alerta a necessidade da independência porque era uma música de revolta a condição em que se encontrava e a avó chica que é uma personagem da música reclamava da condição mas com receio de perder os seus netos já que todas as pessoas que de alguma forma se envolviam neste pensamento eram denunciadas a PID e por causa disto sofriam represália então este pensamento de ideologia musical voltada à contestação da condição social já existia em Angola na véspera das independências que coincide com a véspera da criação da cultura hip-hop há um detalhe importante e vou continuar a fazer este paralelismo entre a cultura hip-hop e a independência em Angola há um detalhe importante naquilo que é a referência ao África Bambata muita gente se questiona porque é que África Bambata é tão referenciado não é só pelo facto de ser um bom DJ não é pelo facto de naquela altura ter em destaque enquanto DJ mas em função de como ele conseguiu que várias várias gangs olhassem para a condição em que se encontravam e de acordo ao apelo que ele fez que fosse o abandono da daquilo que eram as guerras violentas entre eles que abandonassem aquele modelo de confronto de zonas para abraçar então aquilo que eram as habilidades que eles tinham e as habilidades estamos a olhar para os elementos núcleos que é DJing breaking graffiti para poder então confrontar e não o método anterior que era a violência usando ferramentas como armas tacos os facas e este apelo foi seguido porque e é assim que surge a Zulu Nation a Zulu Nation na realidade é a união das diferentes gangs então isto acontece quando os três principais movimentos de libertação de Angola se juntam para ir a Portugal aquilo no acordo de Alvor poderem então discutir a forma de se fazer a independência em Angola então numa altura em que África Bambata nos Estados Unidos está a apelar as diferentes gangs para abandonarem a metodologia de confronto de zonas violentas para optarem pelo confronto através das habilidades sociais ou habilidades juvenis em Angola os movimentos de libertação que também tinham confrontos violentos decidiram dar as mãos para ele caiu de novo? que sim cara fora estava na reta do outro pode você está ouvindo a gente está aí e juntos disputa para é a internet não está muito ajudando a gente mas boa tarde tinha que gravar esse cara falando aí depois a gente passa isso alô estou de volta aí voltou a rede está mais sim a rede está péssima se não está caído tempo em tempo então fica dando um delay mas está massa volta nessa reta da relação da África Bombata com a Depressão Angola se você conseguir está aí? Gabriel está a ouvir está a ouvir massa então eu acho que estava muito bom cara que pena que a gente está tendo esse programa de banda de internet mas está todo mundo aqui te ouvindo interessadíssimo se você conseguir voltar para essa linha de raciocínio da revolução do Bombata a partir da violência e relacionar isso com Angola mesmo que sei lá vá amarrando isso aí a gente quer te ouvir se a internet te ajudar a gente está aqui para te ouvir tá bom então vou vou dar sequência falava desta deste apelo feito pelo África Bombata na mesma altura em que em Angola os movimentos de libertação se unem para juntos olharem para aquilo que seria o melhor para o país as coisas não aconteceram da melhor forma mas a iniciativa foi semelhante já que fez este apelo e foi naquilo que deu-se né na primeira na primeira reunião da Universal quando ele pega aquilo que são os elementos núcleos e como sendo aquilo que é passar a competir e usa como linha de orientação primária a busca pelo amor paz união e diversão com responsabilidade em Angola nesta altura os movimentos de de libertação olham então para aquilo que era uma plataforma comum para que se pudesse chegar à independência total de Angola da E aí Era tudo previsto Para que se realizassem eleições E o partido Claudio, infelizmente não está rolando Muito aqui, estou até falando com o Terra Que é uma grande pena, cara Porque você está conseguindo fazer justamente aquilo que A gente pensou para a mesa Que é essa relação direta Entre as duas datas que são muito próximas Se está conseguindo fazer isso de uma forma Pô, maravilhoso Esse conteúdo Tomara que a gente consiga De alguma forma construir uma outra relação Para fazer esse conteúdo chegar Para a galera aqui Não sei se a gente grava alguma coisa Se a gente faz uma coisa Só com você e depois a gente disponibiliza Eu acho que Isso tem que ir para o mundo Mas, infelizmente A gente, enfim Fica refém A internet é maravilhosa Mas tem esses problemas, né? Quando tudo funciona É lindo A gente está conectado Mas quando também não vai Aquela frustração Gabriel, estou de volta A internet não está a ajudar Nem um pouco Mas vamos fazer os possíveis De conseguir passar o máximo de informação Vou resumir Vamos tentar mais uma vez Isso Vamos tentar mais uma vez Aí se a gente não conseguir A gente pensa depois Falava sobre Sobre a independência de Angola Sobre o momento em que se deu a independência No entanto A história Seguinte à independência Essa que nós conhecemos Que nós tivemos Durante algum tempo O sistema comunista Nós fomos um país Com um partido único E que depois No final da década de 80 Deu-se então A necessidade de se abrir Para o pluripartidarismo Numa altura Que coincide com A queda do Morro de Berlim E mais uma vez A cultura hip-hop Tem presença Nesta altura Em Angola Já que As primeiras manifestações Deram-se exatamente Nesta altura Quando O país Se abre Para o pluripartidarismo De informação cultural A nível A cultura hip-hop Então Nós começamos a ver Pessoas A A ganhar em destaque Pessoas como Neoboy das Aburdas Grupos como SSP GC Unity Que nesta altura Começam a ter As suas primeiras Manifestações Públicas Na mesma altura Em que Angola Se abre Para o multipartidarismo A cultura hip-hop De alguma forma Em Angola Sempre esteve ligado Aos principais momentos De mudança E assim Como Como disse o Vinícius O Vinícius falou Dos 15 Mais 2 Que foram Os 17 jovens Que acabaram Indo para a cadeia Na sequência Na sequência De um processo De discussão Sobre modelos De democracia Em que depois Tiveram como Aquilo que foi A acusação A formação A formação Ou a idealização De um golpe De Estado Que depois Acabou-se provando Que não tinha Nada classificado Com isso Nós Universidade Hip-hop Em algum momento Também tivemos Os nossos espaços Cortados Porque Era um processo De discussão De ideias Que gerou Mudança social Hoje em Angola Nós temos Em quase todos Os processos De discussão Ideológica Na base Pessoas Que estão Ou estiverem Envolvidos Com a cultura Hip-hop Então é esta Relação Muito próxima Entre todos Os grandes Períodos E processos De mudança Com a cultura Hip-hop Fiz assim Um resumo Muito Muito rápido Já que A internet Como está sempre A cortar Vou deixar agora Espaço Para alguma Questão Ou Alguma Contribuição Adicional Para conseguir Ter o maior A maior Quantidade De qualidade De informação Possível Muito obrigado Cláudio Retor da Universidade Hip-hop Eu estou Curiosíssimo Para entender Como é que funciona A Universidade Hip-hop Lamento Que a gente Tenha tido Essa dificuldade De tecnologia Em serviços De internet Mas como Dizem aqui No Brasil Aulas e palestras Por conteúdo Muito bom Muito bom Estava até sugerindo Isso Não sei se você Chegou a ouvir Mas eu estou falando Aqui no privado Do Brinterra Também Que eu acho Que a gente Devia conseguir Fazer um conteúdo Com você Em paralelo Talvez Em outro momento A gente faz Uma ligação De zoom Que a gente Faz só você E a gente grava Não sei Mas eu acho Que o que você Traz aí A gente precisa Ouvir aqui No Brasil Sabe Muito legal Conseguir fazer Esse apanhado Histórico Da Angola E relacionando Diretamente Com o movimento Rápido Sim Podemos fazer Sem qualquer problema Na realidade Eu estou Numa posição Hoje Em que a rede Não está muito boa Mas se eu tivesse A informação De forma antecipada Eu poderia Criar condições Para que estas Quebras Não fossem Super Tive o tempo Mas é isso Vamos jogar para frente Vamos planejar Amanhã vai ser maior Queria abrir aqui Para a pergunta O Ero já levantou a mão Pode chegar Irmão E quem quiser Fazer pergunta mais Pode Porque eu estou a usar A internet de dados Quando poderia usar A rede Do Wi-Fi E com a rede Do Wi-Fi Como estou A passar Mas Alguma coisa Um pouco mais elaborada E passamos Legal Ô Claudio A gente está Abrindo aqui Para a pergunta Vamos fazer isso Vamos planejar Mais para frente Que essa conversa Seja a abertura De uma parceria Maior Que a Universidade Hip Hop De Angola Que a gente consiga Fazer outras coisas Tá bom Mas a gente vai Abrir aqui Para a pergunta Para a galera Bom dia Eu ouvi mais Nem uma pergunta Mas um comentário Assim E agradecer A ele Pelo esforço De que a internet Está ruim A coisa caiu E mesmo assim Ele está tentando Jogar o máximo De informações Possíveis Para a gente Eu queria Tentar O assunto A gente vê Outras perspectivas Do hip hop Além só do que a gente Conhece aqui Como o Brasil E os Estados Unidos Que criou a parada Viver a distribuição No hip hop Até por outros campos Do mundo Como por exemplo A Europa A própria África Ele explicou A gente Uma noção de hip hop Muito limitada A que a gente tem Aqui no Brasil Que é o que a gente Cresceu ouvindo Vendo e fazendo E a nossa Patriarca da situação Que é os Estados Unidos Que é onde surgiu a cultura E é legal ver Essa perspectiva Mano Eu não sabia Que existia uma Universidade do hip hop Eu não conhecia Não tinha conhecimento Disso Sabe Que Uma coisa como Aliás Eu acho que aqui No Brasil A gente está começando A ter um pouco Desse impasse agora A gente está dando Um pouco desse alerta De que a gente tem Que trazer o hip hop Para dentro das academias Também Sabe Obviamente não vamos Tirar ele da rua Mas como é importante Por exemplo Eu sou rapper E sou professor de história Também fiquei Super Vendo Feliz Vendo e falando As coisas aí E tal E sou amante também De arte No modo geral É legal Ver o hip hop Em outros lugares Ali em sala da rua Sabe Você consegue Então linguajar E entender Que você Para fazer parte Do hip hop Eu troquei essa ideia Com terra Na primeira aula Eu acho De que você Não necessariamente Precisa ser um rapper Um produtor Você pode trabalhar De outras formas Olha só Ele é um professor Que lida Com o ensino do hip hop Isso é maneiro Quem fala Que isso não é hip hop É maluco Tá ligado É isso É isso Total É total E que massa Quero trocar mais Com você Eu sou historiador De formação Também Vamos conversar Mais pra frente É o próprio Ficar babata Falava lá Na divisão Dos elementos Que o quinto elemento É o conhecimento Aquele que amarra tudo E é isso Que a gente está fazendo Aqui né Precisamos dele É Estou vendo Que tem uma galera Colocando umas coisas Aqui no chat Pô Se quiser fazer Essa pergunta Ou comentário Vamos Abrindo o microfone Ia ser massa Ouvir também Outras vozes Pô Posso falar O Michel Levantou a mão Pode ir Michel Então depois vai o Michel Depois o O Bob Michel O Boleirinho Fala rapaz Bom dia Pra todos Tamo junto Só conhecimento Eu tinha feito Uma pergunta Num momento Inoportuno Ali no começo Mas estava Dialogando Com o que estava Sendo falado E eu acho Que cabe bem Agora também O nome está Michel Não consegui mudar Depois eu tento Eu entrei Como a personagem Bandido Blogueirinho Aqui O pessoal Já conhece Um pouco Da trajetória Eu queria fazer Duas perguntas Na verdade Uma primeira É sobre a questão Substancial Da independência Das independências A gente sabe Que o Brasil Ainda não é Um país Independente Como a gente Gostaria É uma utopia Que a gente Luta a cada dia Para conquistar E eu percebo No processo Histórico Das independências Dos movimentos De emancipação Tanto na independência Em si Tanto em 30 Tanto depois De Getúlio Tanto na redemocratização Que foi feito Muito barulho Os movimentos Mas substancialmente Continuava mais ou menos A mesma estrutura Então A pergunta Que eu fiz Até no chat É sobre isso O que vocês acham Sobre esse processo E que tipo De independência A gente teria Que buscar Nesse momento Nossa Será que a gente Faz um bloco Acho que é melhor Ir fazendo a pergunta E respondendo Senão vai ficar Meio confuso Natasha Será que você Ajuda a gente Com essa Você que está Pesquisando aí Acabou de fazer Várias exposições Sobre isso Isso aí É É a grande pergunta De o que fazer Como fazer Acho que você também Pode me ajudar Como historiador Acho que tem Um outro lugar Também para isso Tem historiadores Aqui também Pelo que eu estou flagrando Mas é Obviamente Não é uma Não é um tipo De pergunta Que a gente Que ela é Para especialistas Também Só acho que É coletiva No sentido De que Pede Que seja Uma Pede A pergunta Pede Uma Uma teia Que se faça Eu acho que Enfim O que foi falado Até agora No sentido Eugênio Trouxe isso De que o sistema Ainda é O que castra A gente ainda Tem uma história Colonial Muito viva E aí fazendo Só trazendo Uma imagem Aqui também Da exposição Foi algo Que eu não Trouxe antes Mas enfim Além dos Comissionamentos Desses artistas Convidados Para contribuir Com a exposição Foi feito Na expografia Uma grande Barricada Que é uma Barricada Que interrompe A passagem Das pessoas Para o outro lado E dentro Dessa barricada Que é uma barricada Vermelha Assim Existem peças E fragmentos Do século 18 e 19 São empréstimos De outras instituições Que é o Convento De Santo Antônio Fica aqui No Rio de Janeiro Do Museu Da Inconfidência Que também Estava no processo De conceituação Da exposição E aí São fragmentos Que tem Enfim Peças De arquitetura Em fragmento Tem busto Do Dom Pedro Ali Tem um relógio Do centenário Da independência Tem as peças Comemorativas Dessa Comemoração Da independência Da comemoração De um novo mundo De uma nova nação Enfim Que não aconteceu De fato É isso São as mesmas Tá amalgamado Numa mesma estrutura Mas que Essa barricada Serve muito Pra gente Passar pro campo Do simbólico Aquilo que Está muito presente Em toda a sociedade Brasileira Que é A colonialidade O colonialismo Tá ali Mais fragmentado E a gente Não pode Construir Não consegue A ideia É que a gente Não consegue Construir novas Perspectivas Se a gente Não tem Uma compreensão Do nosso passado De um jeito O mais integral Possível De entender Que isso é um processo Que é amalgamado Também Inclusive Na escravidão De que A nossa estrutura De trabalho Ela ainda é Muito marcada Pelo período Escravocrata A lógica de trabalho No Brasil É estruturada A partir disso De que a gente Tem uma estrutura De segregação Muito marcada Também Enfim Tudo isso É um grande É um grande bloco Que a gente Precisa lidar Com isso Para poder romper Agora De que formas Que é essa pergunta É isso Acho que É É uma pergunta Para o mundo Assim De Entender a luta De classes Como algo Que não é Não tem como Não 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 Trabalhar Nessa perspectiva Entender a racialidade Das questões Aqui no Brasil Né Isso não tem como Passar E Enfim Eu fiquei pensando Muito Para essa mesa No Dom L No trabalho Que ele tem feito Principalmente No último disco Que eu acho Que é super Desvalorizado No fim das contas É um disco Muito marcado Pela luta De classes É um disco Que chama muito Para a revolução Que chama muito Para isso Assim Você Tem um verso Que fala Justamente isso Né Que é o País É É a terra Banhada Sangue Né Que é isso Essa síntese Que ele encontra Para o Brasil É a terra Banhada Sangue Então Como é que A gente lida Com isso É desde Uma perspectiva De transformação Concreta Né É Que envolve O simbólico Também Né Quais são os novos Símbolos Quais são as Imagens O que a gente Quer Para o futuro Enfim Mas é isso Precisa ter Uma quebra Isso que Eugênio Trouxe também De que a gente Tem uma infinidade De artistas E que não tem A possibilidade Da gente Desvincular O que é arte O que é política Não tem como Assim Né Fazer Ter essa isenção Assim Lógico que é possível Tem artistas Que se isentam De questões políticas Mas isso é uma Afirmação política Inclusive A isenção Ela é política Você se tirar Da questão É político Mas enfim Quando a gente Entende nessa lógica Pô incrível Isso de que o hip hop Sempre teve associado A luta de independência Em Angola Isso é um mundo novo Que se abre Tem também Uma relação Com a poesia Em Angola Enfim Me corrija Se eu estiver Errada Mas uma relação Com a poesia Que também Ela é Vai para o campo Político Em vários Períodos da história E enfim Só fechando Porque eu não tenho Resposta Para essa pergunta Mas tem um trecho De um livro Do Luandino Vieira No Luanda Luanda com dois us Que é uma imagem Que me atravessou Ao longo de toda A concepção Dessa exposição Enquanto eu estava Acompanhando Enfim Trabalhando junto Que é a imagem Do grande cajueiro A imagem Do grande cajueiro Que o cajueiro Enfim Não sei se vocês Tem essa imagem Na cabeça Mas é É uma árvore Que ela Ela ramifica muito Em Natal Tem um cajueiro Que é o maior cajueiro Da América Latina Enfim É uma coisa Avasaladora É gigante E você não sabe Onde ele nasce Qual que é Onde que é O cerne do cajueiro E aí o Luandino Chega com essa imagem Do cajueiro A parábola Do cajueiro Que ele chama Pra falar Que você pode Cortar os troncos Você pode Cortar os ramos Você pode Podar Mas você não vai Conseguir matar a árvore Porque você não sabe Onde ela começa E aí ele Usa essa expressão Essa metáfora Pra falar da revolução Que é isso Por mais que tenha Uma tentativa De silenciamento De abafamento E tal Você não tem mais Como saber De onde nasce Porque ela é Extremamente coletiva Então acho que é Um lugar do utópico Obviamente A gente dentro disso Tem as negociações Dentro disso Tem as tretas Dentro disso Enfim É muito mais fundo Do que isso Mas eu gosto muito Dessa imagem Pra pensar realmente Enfim A gente ter Essa vitalidade Da Da ideia de luta E não colocar Não distanciar Tanto Acho que Tem exemplos De tentativas Angola É um grande Exemplo A gente ter Essa relação Mais acentuada É urgente Tem um parentesco Ali Existe Existem conexões Que são pra Não só pensar O nosso passado Colonial Mas enfim O que a gente Pode fazer junto Nessa perspectiva Enfim Acho que É um pouco Por aí Mas também Gostaria de ouvir Mais pessoas Falando Não poderia Ter tido Melhor resposta É isso É isso Total Quando você Tava falando Eu tava pensando O bandido Blogueirinho Colocou essa coisa Do Antes de você Trazer essa imagem Foda Você tava sintonizado Ele trouxe Essa coisa Do epistemicídio Eu tava pensando No Aquin Baby Que foi O pesquisador Que Tornou famoso Esse termo E o Aquin Baby Fala uma coisa Que é O outro conceito Que é Pluriversos Que é Você conseguir Imaginar Várias realidades Correndo em paralelo A gente conseguir Destruir essa ideia Da narrativa única Aí com todo o respeito A quem acredita nisso Mas é isso Não tem um só caminho Com todo o respeito Ao taoísmo Enfim Aos amigos também Que constroem o conhecimento Eu acho que De forma muito necessária Mas não pode ter Um só caminho Tem que ter vários Mas eu acho Que passa por isso Essa letáfora Essa imagem Do Cajueiro É muito maneiro Por causa disso E eu acho Que também A gente falou muito De história Aqui Hoje E eu acho Que uma coisa Muito importante Também De a gente olhar Pra história É que a gente Normalmente fala Do futurismo Como a esperança A gente olha Pro futuro Com esperança Tem muitos movimentos Que trazem isso Futurismo indígena Futurismo Afrofuturismo E eu acho Que a história Ela serve justamente Pra gente Também É um estudo Do tempo A gente também Quebrar isso Como a Natasha Falou No processo Das exposições Mas a forma Que a gente Olha pro tempo A forma Que a gente Olha pras Narrativas Do tempo E não é Só pra gente Olhar pra história Como se fosse O resto Daquilo que Aconteceu Porque isso Não existe Existe Como que a gente Olha pra trás Como que a gente Imagina o que Aconteceu Como que a gente Reivindica Certos Fatos Pra poder Trabalhar As coisas Que estão Acontecendo Hoje Como que a gente Olha Pros processos Pra entender Que as coisas Não são à toa Que tudo depende De um processo E o tempo Ele é um senhor Soberano E eu acho Que se a gente Conseguir entender História Como esse lugar De olhar pro tempo E conseguir Tencioná-lo Conseguir Trazer perguntas Pro tempo A gente pode Caminhar Pra muitos caminhos Que nos levem A algumas Independências Possíveis Tinha uma pessoa Que tava com a mão Levantada E ela abaixou O chat Tá bombando aqui Então chama Minha Vem Opa gente E aí Licença Sou Adriele Sou cria Lá da Baixada Mas agora No momento Tô aqui na Maré Na casa De uma amiga E tipo Eu tô felizona Com o papo Porque eu fico Ouvindo Caraca Caraca Minha mente Borbulhando Mas assim Tô feliz Com o papo Porque eu acho Importante E a gente Tá falando Todo esse processo E agora Você falando Essa questão Complementando O que a Natasha Disse Enfim O que a Dixi Mandou aí também Mas essa questão Porque eu gosto Muito da Leda Também Então A Leda Maria Enfim Carolina Conceição São pessoas Que me inspiram Muito Pra além Da minha avó Também Então Eu acabo Muito vendo Essa questão Da relação Do tempo E como você falou Essa questão Do futuro Agora Do afrofuturismo Eu acho Importante Também Mas a gente Também não pode Esquecer Dessa questão Do passado Pegando já A questão Dos povos Andincas A questão Da Sankofa De olhar Pra trás Então É um bagulho Que eu sempre Tô tentando Firmar E essa questão Da política Também não tem Como desassociar A política Da cultura Eu achei Muito importante Agora A galera Do movimento Hip hop Enfim Os MCs Também Afirmarem Qual seria O voto Porque eu acho Importante Porque por mais Que nosso corpo Diga Muitas das vezes A gente fique Quieto Mas é importante A gente falar Então acho Que esse movimento Durante esse processo De votação Pra presidência Foi importante A galera Se colocar Assim E eu queria Que mais pessoas Se colocassem Inclusive Porque é isso Nosso corpo É político E Pra além disso A gente também Inspira outras pessoas Quando vocês falam Do álbum Do Dom L É isso É um álbum Que passou Super desapercebido Assim Assim como Outros trabalhos De artistas Que a gente conhece O nosso trabalho Passa desapercebido Mas Eu tava pensando Aqui Porque o Brasil Tem um processo Muito lento Também De Em questão Acho que De reconhecimento Das artistas Dos artistas Assim E eu fico pensando Que até os monumentos Mesmo Que poderiam Estar Presentes Na cidade Demoram Muito A surgir Eu fico pensando Que a Imagem Da Dona Mercedes Batista Por exemplo Foi colocada Esse ano Entendeu Tipo E é Foi uma mulher Foda Importante Entre outros Então acho Que talvez Pensando Esses caminhos Também De formar Redes E como A gente Consegue Meio Que Deixar Essas Referências Nossas Evidentes Na cidade Para além Disso Que é o que A gente Já faz Porque Eu acho Que a arte De rua Também Que é algo Que eu faço Entre outras Amigas E amigos Também São artistas De trem Enfim É tentar Trazer Essa cultura Para vários Pontos Da cidade Não só No trem Mas sei lá A partir do momento Que eu tô cantando Na Zona Sul Também É um bagulho Que eu tô Fazendo E as pessoas Ali estão Ouvindo Esse processo E tentando Entender O que eu tô Fazendo Então acho Que talvez Um caminho Também seja Colocar mais Monumentos Porque eu acho Que os rostos Precisam ser vistos Quando a gente Fala que a gente Não conhece Alguns rostos Tipo Luísa Marrinho E tudo mais Quando a gente Fala de Conceição A galera Não sabe Quem é Conceição Evaristo Então isso Acaba me incomodando Bastante Então a minha ideia Talvez seria Quebrar isso tudo Quebre os monumentos Todos E coloca mais Mais estátuas De pessoas Mulheres pretas Homens pretos Também É Questão da ancestralidade Também Colocar mais A galera de Axé Que é importante Então acho Quanto mais Estiver espalhado Na cidade Melhor Tipo É o que eu penso Também Fico viajando Nisso Caraca Aqui podia ter Uma estátua Da Conceição Pô Aqui podia ter Uma estátua Sei lá Fico viajando Assim Sabe Mas tô muito feliz Com o papo real Tô muito feliz De estar aqui Valeu Axé Visão Visão Cidade é disputa Total Você tá certíssimo Que massa Essa fala É E aí gente Meu irmão Cadique Se você tá querendo Falar aí Pela tua câmera Agora tu fechou Mas tu tava Se coçando Ah Tem um amigo Com a mão levantada Não vi Foi mal Santos Vem o Santos Tá aí o Santos Tá bom De boa Opa Boa tarde Boa tarde Família Perdoe Agora chegou Fazer um correque Visão Eu tava tipo assim Refletindo Sobre essa parada toda Até que a gente Tava tendo Inclusive Das outras aulas Certo Que Pô Além desse debate Todo Tá ligado Eu vi que muitas Perguntas Tá ligado Elas fazem Muito sentido Tá ligado Então Eu sou uma pessoa Que tipo assim Eu sempre quis estudar Parada Com tudo que eu tô aprendendo Tá ligado Essas paradas todas Só que eu não sabia Perguntar Tá ligado Porque às vezes Pra gente poder Obter a resposta certa A gente tem que Perguntar certo Tá ligado E sabendo que Tipo assim Eles tentaram Excluir a nossa história Todo o nosso passado E tipo assim A nossa geração Agora que a gente Tá se aprofundando Mais sobre a nossa história Como é que a gente Pode continuar Passando De uma forma Mais forte Pra próxima geração De uma forma Que eles não saibam A resposta Mas sim O que perguntar Tá ligado Tá vendo Irmão Acho O papo reto Porque é isso Às vezes a gente Pra achar O que a gente procura Tem que saber procurar Mas pô Não usa isso aí Pra se furtar De perguntar Não mano Eu acho que Pergunta é um bagulho Que pô Tipo Você vai encontrando O caminho No processo Também Tá ligado É que nem Style Tem que vir Saco Melhor você fazer A pergunta Errada Supostamente A gente mais fazer Saco Do que também Perguntar Eu acho que Perguntar Sempre é bom Talvez ela vai ser Certa lá na frente Saco Posso fazer um adendo Com isso Sim Massa Isso é Uma coisa Porque a gente Fica muito Sedento mesmo Pelas respostas Mas saber Perguntar É difícil Eu gosto muito De um Ouvi uma fala Uma vez De um escritor Que é o Gonçalo Emitavales E ele Tava falando Sobre o livro novo Enfim E Veio uma coisa Muito simples Que ele disse Que ele escreve Pra Desconhecer Que ele começa Não com algo Que ele quer escrever Concretamente Que ele sabe Onde ele vai chegar Ele parte Do pressuposto De que ele não sabe E o texto Vai levar ele Pra alguma direção E eu acho Que é um pouco Isso alivio Um pouco E tira um pouco A pressão Porque existe Uma pressão Do saber Se posicionar Do saber Se perguntar Que eu acho Que é Uma generosidade Com você mesmo Também Sabe De se permitir Não conhecer E tá lá Enfim Pra 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 Elaborar junto Pra elaborar Em conjunto Eu acho Que não Esse é É um papel Também Acho Que é Da arte Pensando Nesse Nesse lugar De que é isso Às vezes Você vai olhar Pra uma coisa Você vai olhar Pra um objeto E você Não vai entender Aquilo Você Não vai entender Mas é justamente Nisso O coração Do objeto O coração Da pintura O coração Da voz Da música É o não entender Também E aí Enfim Acho que Esse deixa O processo Um pouco melhor Porque Justamente A gente consegue Se conhecer No desconhecimento Acho Acho Que vai Um pouco Pra esse Pra esse Lugar Perfeito Perfeito É RIP MC Tá levantando a mão Aqui no chat Porque você quer Falar Fala com a gente Abre seu coração Não sei se estão Conseguindo me ouvir Estão conseguindo me ouvir Rapaziada Chegou É que minha caixinha Estava Ligada aqui No bluetooth Tá ligado Aí não estava Conseguindo ouvir Então assim Eu queria fazer Um comentário Assim Tá ligado Que eu acho Muito maneiro E tem muito Esse rolê Às vezes Da gente Estou meio assim Abaixada Porque eu estou aqui No trampo Fazendo as paradas Tem esse rolê Da gente Querer se comunicar Tá ligado E se sentir Um pouco Sei lá Parece que não tem Alguém falando O mesmo idioma Tá ligado Ainda mais que eles Escondem bastante Informação da gente Tá ligado Eu acho que Ter esses grupos Como que a gente Está tendo aqui Um lugar onde a gente Encontra pessoas E eu descobri Que tem uma universidade Do hip hop Essas coisas Que eu não saberia Tá ligado E eu acho que Isso influencia muito No processo E no corre Tá ligado Eu acho que De expandir As nossas mentes E também De conectar Tá ligado Pra gente ver Que dá pra fazer Peraí gente Foi mal Chegou o cliente Aqui Oi Abrauma E é isso Assim sabe Eu acho que Sei lá Eu estou vivendo Assim muito No corre E às vezes Tu está batendo Na tecla A maior tempão E parece que Quando tu está Fazendo um lugar Uma coisa Exatamente sobre isso E não consegue Reunir as palavras Certas E passar a informação No lugar correto Tá ligado Parece que tu está Dando sei lá Um tiro Assim Num lugar A cego Tá ligado E eu acho que O terra do rap Esse ano Assim está servindo Muito como isso Assim Além de qualquer coisa Acho que muito Pro processo Tá ligado Está armando Assim a gente Muito de processo Tá ligado Dando muita informação E servindo pra adquirir Recursos mesmo Tá ligado Acho que isso O maior corre Sobre independência Financeira Cultural Tá ligado E periférico Enfim É isso Era só isso mesmo Que eu queria falar Tá ligado Grata A geral Papo retão Papo retão E é isso Acho que talvez Esse é um caminho Da independência também Mas por nós É trocar É se ouvir É às vezes Conseguir fazer A pergunta errada Mas também Para as pessoas certas Porque tem gente Que talvez Vai te julgar Pela tua pergunta E o que a gente Tá fazendo aqui É o oposto É trocar E meu irmão Cadí Se você pode Falar pra gente Sobre às vezes Não se sentir Falando a mesma língua Conta pra gente O que tu acha Disso tudo Que a gente Tá conversando Mano Não entendi A questão Repete só pra mim Por favor É porque A amiga Falou muito Dessa coisa De que às vezes A gente tá batendo cabeça E a gente tá num mundo Que a gente fala Com as pessoas Se eu entendia certo O que eu acho Pra mim é isso A gente fala Com as pessoas E às vezes Parece que a gente Tá falando línguas opostas Parece que a gente Não tá no mesmo lugar Por exemplo A gente fala português igual Mas quando tu abra a boca Todo mundo Já se liga E já gera uma parada Sempre vem pro mal Então conta aí Como é que é Essa parada De circular Pela área E ser um bolano aqui E construir com a gente Quero te ouvir Joga pra nós Poxa, mano Essa é uma É uma situação Que pra mim Foi muito chata No início Eu vivi muito isso Quando eu vim morar aqui Muito mais na faculdade Que era o lugar Que eu tinha O maior contato Primeiro porque A didática É meio diferente Sabe E aqui o professor Xinga na turma Isso é normal Isso lá em Angola Não é normal Sabe Falar palavrão na turma Não é que esteja errado Sabe Eu aprendi que isso Talvez Seja uma forma Muito mais próxima Falo no sentido De Do impacto Que foi isso pra mim aqui No início De certa forma Eu acho que Essa diferença Pra mim Foi num sentido positivo Porque A pessoa tem que se sentir livre Pra falar Pra ser entendida Sabe E E essa questão No início Me incomodava Porque não fazia parte Dos meus hábitos E costumes Mas depois que fui me acostumando E também tem a questão Do Por exemplo Carioca gosta muito De tirar onda De brincar De zoar Sabe No início Foi bem difícil Eu sentia que não estava A ser percebido Sabe Mas depois entendi Que não Eu é que preciso Me fazer perceber E perceber geral Porque tem essa questão Do sotaque Tem também pessoas Que Enfim Não querem mesmo entender Quando a parada Está clara Sabe Mas Foi um No início Foi bem Bem chato Mas acabei aprendendo Muito com isso Agora Essa perspectiva Da questão De falar E não ser entendido Mano Eu tenho Eu tenho Eu tenho Uma percepção Bem Bem rigorosa Quanto a isso Porque eu falo Uma outra língua Eu venho De uma outra etnia E durante muito tempo Eu percebi Que existem algumas coisas Que não existem traduções Sabe Então Até mesmo Sentimento Algumas falas Em português São muito reduzidas Para aquilo Que é a minha língua materna Sabe É Tipo o que Joga o exemplo Tipo Vamos lá É Uma palavra Em um mundo Que A tradução É bem difícil É Eu vou falar Sobre Por exemplo Paixão Sabe Sentimentos profundos Há pronúncias Que Em português É muito raso Sabe Não Não que essa palavra Não seja Um sentimento Muito forte Mas raso No sentido Às vezes Da prática Sabe A fala No contexto Com a prática Acho que também Tem a ver Com a cultura Sabe Com aquilo Que é a valorização Dos sentimentos Na minha cultura Oriunda E nessa fala Portuguesa Na verdade Há várias Matérias Que falam sobre isso A língua portuguesa Traz uma outra Perspectiva Europeia Para nós Que por exemplo Fomos colonizados Em África E para quem foi colonizado Aqui na América Latina Nós estamos A expressar Sentimentos De pessoas Que têm histórias Diferentes Da nossa Sabe Então nós Aprendemos A se comunicar Numa língua Que de certo modo Eu acho que O ser humano É um ser Em constante evolução Mas algumas coisas Precisam De uma certa De um estabelecimento Periódico Sabe Para vingar Sincero Entende Então é muito Nessa perspectiva De tradução Que eu vejo isso Que algumas questões Mesmo são bem Bem difíceis Assim De se falar De expressar Por conta da língua E muitas das vezes É aquilo né mano Não tem a ver Com a sistematização Das coisas Muitas das vezes As coisas Não estão muito 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 legíveis Para nós Que temos Às vezes Uma condição acadêmica Mais reduzida Sabe Que temos Uma Uma É para um Trato social Às vezes Diferente Então Em alguns lugares Realmente a malta Pode encontrar Dificuldades E tal Mas Acredito que É sempre sobre Se dispor A absorver E entender Sabe Eu acho que é isso Boa mano Boa Papo reto Também Só papo reto Hoje E meu diretor Vinícius Terra Você está aí Com a gente Está acompanhando Como é que a gente Está de tempo Quero Dar uma palavrinha Aqui também Tirar junto Tá Não Beleza Então E acho que é isso E aí gente Outra Outra Questão Outra Outra coisa Que eu ia pedir Para se todo mundo Puder seguir Que é uma ferramenta Que a gente criou Que eu falei Mas não falei Muito sobre Que é o Ocupiluca Ocupiluca Quer dizer Dançar Na língua O mundo E a gente Criou esse movimento Nessa necessidade toda De trazer aquilo Que é a cultura Africana Saberes Culinária Tudo Para contribuir Para contribuir Também nessa troca Não é só sobre Vir aqui Aprender Também sobre Trazer alguma coisa E partilhar Com os irmãos Que precisam A gente sabe Que existe Um grande déficit E eu acho Terra do Rap É muito necessário Exatamente Também Para esse déficit Que existe Sobre Essa falta De conhecimento Essa falta De interesse Da parte Das academias De falar mais Sobre essa questão Geográfica Da língua portuguesa O qual Tem muito A se explorar Sabe Nessas diferentes Culturas Que a língua portuguesa Abrange E Bom Terra do Rap Está aí para isso Também Acho muito importante Salve a Terra do Rap Precisa existir Mais movimentos Como esse E é isso Qualquer dúvida Também Quem quiser fazer Alguma pergunta Estou aqui A Adriele Está mandando aqui No chat Para você falar mais Sobre o significado De Ocupiluca E se você puder Mano Também jogar Uns links Para a gente Não sei se vocês Tem página Para a gente Também Tem sim Vou jogar Vou jogar o link Então Adriele Ocupiluca Adriele Todo mundo Ocupiluca É um termo Que na língua Ombundo Na língua Ombundo É ocupiluca Em português Quer dizer Downside A gente Criou esse movimento Cultural Para disseminar A cultura africana Aqui no Brasil Nossa Inclusive Quem puder Dia 20 Tem evento Se puderem Brotar Vai ser Quando que é Oi Quando que é o evento Não peguei Dia 20 Consciência Negra Ah No dia da Consciência Negra Dia 20 de novembro Isso Vai ser Dias 17 Às 23 Lá no rooftop Do Otá Celina Na Lapa Quem puder aparecer Quem puder ir lá Presenciar mais Da nossa cultura Só mandar um salve Domingo que vem Depois manda pra gente Então Ou por aqui Ou pelo WhatsApp Lá Tipo Página de vocês Manda divulgação Nesse evento também Que Tá amado sim Mas ocupiluca A palavra Significa dançar É isso? É isso Você pode traduzir A palavra? Isso Isso Ocupiluca E aí Meu bonde O Terra Pediu pra segurar Um cadinho aqui Que ele já tá Entrando de volta Tô na área já Tá na área? Tô na área E aí? Pô Tem um pessoal aí Que não falou Podia falar A galera botar Uma cara também Pode fazer Pergunta certa E errada Aqui Tá tudo liberado Jorge Pode ser Só um comentário Também Não precisa ser Pergunta É isso Assim Hoje A gente vai ter Aqui um momento No encerramento Depois da Primeiro lugar Que antes Mais nada Falava a própria Natasha Natasha Tomarro Coisas aqui Importantíssimas Assim Como brasileira Pra gente poder ter Esse maior entendimento Sabe Do que E como se agir E como se pertencer A esse país Cada vez mais Isso foi De uma extrema valia Mesmo Obrigado Obrigado mesmo Cadix Sem palavras também Cara Por esse mapeamento De pensar Esse ser Que é Um imigrante Mas já Realizando Tantas coisas Fundamentais Dentro da própria Cidade do Rio de Janeiro E entender Se angolano Mas entender Se Esse novo Lusófono Que a gente Usa Esse termo Aqui Pra determinar O que nós somos E tudo mais O Cláudio É o seguinte O Cláudio Ele já tá aqui Convocado Pra presencialmente A gente espera Que Que Covid Não arme Outra coisa Em 2023 Pra gente Mas Ele já tá Escalado Pra ter Um talk Dele Nos 10 anos Da Terra do Rap Presencialmente Vai ter que ser Tô vendo aqui A Cleide A nossa diretora Geral da Terra do Rap Minha parceira Minha sócia Na Terra do Rap Desde sempre Quando ela ouve Essas coisas Já fica ali Nasce mais um cabelo branco Porque A gente tem que Captar recursos Fazer isso Acontecer Mas é isso Acho que Daqui tem Múltiplos Aprendizados Múltiplas Ações E Formas Pra gente pensar O que vai ser Daqui pra frente Após esses 200 anos De independência Agora uma dica Que o pessoal Estou aqui ouvindo E que a gente Volta pra gente Volta pra gente Volta pra atmosfera Volta pro ar Com Outros Saberes E aqui É aprendizado Todo Fim de semana Assim Sempre são Aulas aí Com vocês E é só Tenho a agradecer Você mesmo E bora pra frente Total Também Cara Sem palavras Vai que atua Gabriel Acho que a gente Pô Hoje foi muito legal Assim Esse papo todo É Tô curiosíssimo Pra Desbloquear Esse papo Do Claudio Aí Acho que Só abriu um caminho Que a gente Precisa agora Trilhar Temos muito Que ouvir Muito Que trocar Natasha E Kadix Também Aulas Aulas e Palestras É Acho que é isso Acho que a gente Podia fazer Cada um Uma fala De encerramento Mas só pra gente Fazer a mística Mesmo Acho que a gente Já falou tanta Coisa Que eu tô até Com medo De abrir Mais uma aba Aqui Na cabeça Das pessoas Porque a gente Já abriu Muito A gente Foi pra muitos Lugares Esse cajueiro Ele tá cada vez Mais espalhando Raiz Daqui a pouco Vai pegar o Brasil Todo mesmo E massa Mas é isso Que bom Que bom Ter esse espaço Que sirva pra isso Como o Eni Falou aqui É isso Se nutrir De ideia boa De a gente Olhar pro lado E ver que tem Gente pensando Gente dialogando Com as coisas Que a gente Tá pensando Também Com coisas Que a gente Também sente Imagina E É uma privilégio Demais Pra eu trocar Com vocês Viu Se puder Natasha Eu queria agradecer Só assim Acho que Agradecer a todos Todas as contribuições Assim A escuta também Que é esse exercício Ativo E Cara Foi muito importante Pra mim Esse momento Acho que eu saio Diferente de como eu entrei E aprendi muita coisa Só abordoada Boa E E tá sendo Curiosamente Importante Porque eu tô Indo pra Angola Dia 5 E é a primeira vez Que eu vou pra fora E Enfim Estarei lá Vou ver se Quero conhecer Cláudio Vamos Vamos ver Vamos trocar Não sei se ele tá ouvindo agora Mas É Eu acho que Enfim Esse tipo de De conversa Só tem a enriquecer É Muito bom estar aqui com vocês Nessa manhã E E Vamos junto Vamos junto Agentes Bom Família É muito gratificante Participar Dessa troca Intensa É Acho que É muito importante Iniciativas desse gênero Que juntem Unem Pessoas Que falem mais Sobre a cultura Que essa Essa grande Lusofonia Nos Proporciona E É isso Natasha Vai ser bem-vinda Né Vai ser bem-recebida Em Angola Uma terra muito linda Espero que todos aqui Possam conhecer Um dia Não sei se o Vinícius Já conhece Mas assim Que é algum local Também com o governo Não sei mais Brincadeira Não Na real Desculpa Voltei aqui Porque Natasha A gente teve um Teve um episódio Que foi grave Aqui na terra do rap Em 2015 É que o Por conta do Caso dos 15 mais 2 A gente ia chamar o Luat Peirão Para participar E o Luat Ele não estava Ele estava detido O iconoclasta O rapper Estava detido Fez greve de fome Ele foi um desses 15 mais 2 E aí o Capa Ele veio como representante E E nessa representação do Capa O que aconteceu Foi que O governo angolano Estava tendo Esse processo Essa nova tensão No país Que já se estendia Há muito tempo Mas é uma tensão Muito grave O Capa Já estava Numas articulações Ante toda essa questão Que estava rolando E aí ele foi Detido por dois soldados Do governo angolano Dentro do avião O avião pronto Para taxiar E aí a gente Pô A companhia aérea Não tem culpa disso Não tem, né Então ele foi Tirado do avião Ficou detido um tempo Eu recebi Por parente dele A ligação Tipo 5 da manhã No Brasil Que ele Não viria Por conta disso A justificativa Do governo angolano Foi que Por forças Superiores Ele não poderia Embarcar Porque ele estaria Numa missão De difamar O Angola Num país Irmão Que é o Brasil E isso A gente reverteu Essa situação Em 48 horas A gente Fez muito barulho Na mídia Na imprensa Por incrível A empresa Portuguesa Foi muito Determinante Decisiva Para isso Para essa manifestação E em 48 horas A gente conseguiu trazer o carro Passando que a gente teve Comprar passagem de novo Fazer todo um outro processo E aí a gente teve que processar O governo angolano E eu ia em abril Do ano seguinte Para Angola Pela primeira vez Processamos o governo angolano Ganhamos o processo Recebemos o ressarcimento Da passagem aérea Mas eu perdi Meu visto Por nada Ninguém me disse Por que eu perdi E dentro disso Também eu fui detido Dentro do Consulado de Angola Por 40 minutos Tiraram Meu telefone De celular E tudo mais Falando que eu estava Em território angolano E eu estava ali Tentando buscar Informações Sobre Mas foi isso Foi uma questão Eu acho que O grande aprendizado Aqui também Eu estou falando isso aqui Eu já falei Em outro momento Aqui em outra imersão Mas eu acho que Isso também É o grande aprendizado Para a galera Que está aqui na imersão Cara, assim Tipo A gente trampa com cultura É a fala Que o texto inicial Que eu disse Sobre o cultivar Sobre o cultivo E é nessa hora Que a gente vê Nosso propósito Pô Eu passo batido Em vários momentos Que eu sou um homem branco Apesar de ser periférico E tudo mais Eu sou um homem branco Então muitas portas Se abrem sim E eu tenho certeza disso E tenho ciência disso Então eu como Uma pessoa que Foi abraçada Pela cultura hip hop Desde os 14 anos E que trabalho com cultura Vivo de cultura Há pelo menos Duas décadas E sustento em mim Minha família Como um todo Por conta da arte Da cultura Há uma década Não precisando De um outro trabalho É nessas horas Quando acontece isso É que a gente tem que lembrar Por que a gente está Nessa parada Por que nossos olhos Brilharam Em frente a um b-boy Em frente a uma b-girl Em frente a uma discotecagem Em frente a um A um grafite Por que que isso Aconteceu Por que que isso Motivou Então nessa hora Que a gente tem que Pensar Por que que a gente Faz isso Né E é nessa hora Que a gente faz isso Então Foi o momento Que eu falei Ah meu irmão E assim Sinceramente Os patrocinadores Do festival Naquela edição Estavam um pouco Preocupados Eu liguei Para o Itamaraty Cara A gente fez O escarcel Sendo que Ninguém Deu voz Para a gente O próprio Itamaraty Falou Olha Essas relações Com o Bola São conturbadas Está tudo certo A prefeitura do Rio Que foi uma das patrocinadoras Disse Olha Só justificar Que deu no show Na passagem dele Está tudo bem A gente não vai pedir dinheiro De volta Eu falei Gente Não é a questão do dinheiro É a questão do perdeu É tipo Isso foi um assalto Porque eu estava Completamente correto A terra do reto Estava toda certa Tipo A gente Pagou o seguro de vida Para a pessoa Pagou 20% do cachê Apresentou para o consulado Onde a pessoa Ia ficar hospedada Apresentou tudo Conseguiu visto Para o artista Estar aqui Porque infelizmente Não tinham visto Para Tão facilitado Como é Para Brasil Portugal Como é Para Angola E Brasil A gente conseguiu É isso Foi luta Na boa Fiquei dois dias Passando mal mesmo Por uma bolada Mas foi isso No final A gente conseguiu E aí depois Eu nunca mais Eu tive o visto Um dia ele chega de novo Vou dar entrada Vai chegar em algum momento Mas é isso Eu acho que É nessas horas Que a gente Tem que fazer O nosso próprio levante E ser E hackear esse sistema E isso vale aqui Para esses artistas São incríveis Que estão nessa etapa final Da imersão da terra do rap Que estão nessa programação De 2022 De perceber justamente isso Essa potência Que vocês são É isso Parei aqui de falar Moreno Desculpa aí Que eu peguei aqui O mote do Cadix Para poder falar disso Mas Vamos ligar Essa é a nossa missão Amanhã vai que Deparemos também Com essa situação E tal É sempre bom Ouvir o testemunho De quem já passou por isso E lembrar que Eu acho que Tem uma galera Que deve estar pensando Mas quem é esse MCK? O MCK É um dos pioneiros Do rapper angulano Ele junto Com toda a universidade Do hip hop Sempre estivendo Contra um sistema Sempre estivendo Contra um presidente Ditador Que graças a Deus Saiu em 2017 Então Rappers como Iconoclasta MCK E vários outros Da universidade Do hip hop Que sempre estiveram Contra esse sistema Contra Essa 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 ditadura São fontes De inspiração Também O caso do 15 Mais 2 Derrubou Um ditador Foi muito necessário Foi um Foi um sacrifício Que todos os alunos Têm orgulho Até hoje De tudo Que essas pessoas Fizeram Inclusive o MCK Para Bravo E é isso Família É tudo um aprendizado Obrigado aí Pela oportunidade De poder falar De poder trocar De poder aprender E é isso Família Tamo juntos Boa Acho que é isso Gente Agora que Tivemos essa Intensa nutrição Das mentes Vamos nutrir Nosso corpinho Também Para a gente Se preparar Para a sessão Da tarde E até já Obrigado demais A todo mundo Que participou Já é? Valeu 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 Zô Valeu Prazerzão Muito E até já Todo mundo volta Todo mundo que está aqui Volta para Provisória É isso Pessoal Até já Até já A internet Está estranha Para caramba Mas é isso Até já Pessoal E daqui a pouquinho Agora enquanto vocês estão almoçando Vai subir um conteúdo Sobre o Dia Mundial do Hip Hop No Instagram Da Terra do Rap Obrigado Natasha Obrigado Kadix Obrigado Cláudio E até já Meu mano Gabriel Moreno Sigamos Atentos e Fortes Bom almoço Para geral Até já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto